Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é a luz que ao céu conduz, ele é Jesus, ele é Deus forte, maravilhoso. Príncipe da paz, conselheio, Pai da eternidade, Ele é Deus forte, maravilhoso. Príncipe da paz, conselheio, Pai da eternidade. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho, é a luz. Ele é Jesus, ele é Deus forte, maravilhoso. Príncipe da paz, conselheio, Pai da eternidade. Ele é Deus forte, maravilhoso. Príncipe da paz, conselheio, Pai da eternidade. Meu irmão é pra você, é pra você, de coração. Jesus, ele é a vida, é a verdade, é o caminho, é a luz. Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Deus forte, maravilhoso. Príncipe da paz, conselheio, Pai da eternidade. 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 Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares. Um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança. de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. Glória a Deus! Aleluia! Palma para Jesus! Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom! Hoje tem um chocolatezinho aí para adoçar a boca, viu? É a sobremesa! Arthur está aí! Arthur, vai entregando a eles aí, Arthur! Glória a Deus! Tem uma marguinha que ela está lá em mamãe. Eu acolhi um bocado de moradores de rua, mas tem vezes que não quer nada. Eu sou trabalhador mesmo. É, estou vendo. Eu vou metir para o senhor, vou lhe roubar, entendeu? Eu tenho comida em casa e tudo. Aí ela, eu digo, vou lá em seu Chico para pegar a comida. Ou se ele manda a mim, eu digo, vou falar. Manda, manda, manda. Eu, meu filho. Mas na hora, na hora. Eu disse que tem uns convênios do senhor com os negócios aí. Senhor Chico! Senhor Chico! Como é que o senhor... Olha o chocolate aí, Patrícia! Como é que o senhor é uma pessoa desse jeito? Você é uma pessoa... Bom de dizer. Senhor Chico, continua assim, meu Chico. No mundo não, Senhor Chico. Olha por nós, Senhor Chico. Senhor Chico, não é por nós, meu amigo. Deus abençoe, viu? Olha por nós, meu amigo. Deus abençoe, viu? Não é por isso, não. É o que você dá por nós. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Te amo, amigão. Adorar a Deus, né, senhor Chico? É. Adorar a Deus, né, senhor Chico? Adorar a Deus. Vai lá. Deus abençoe. Amém. Obrigado, viu? Deus abençoe. Pegou o chocolatezinho, não? Pegou, tá aí. Obrigado, senhor Chico. Deus abençoe, viu? Bora, César, tudo bom? Deus abençoe, viu? Tá. Dá, a gente arranca. Arrudei para o outro lado. E meu chocolate? Como é que tá bom? Você viu o chocolatezinho? Pode dar, pode dar. Nós chocolate, temos muito chocolate aí. Deus abençoe. Tudo bom? Deus abençoe. Pegou. É, vou lhe dar. Pode dar o chocolate. Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Bonitão. Bonitão. Oi, Deus abençoe. Oi, Deus abençoe. Tá difícil? Essa é a do meu rapaz que tá doente que eu falei ao senhor. Certo. Cadê o Arthur? Não, eu tô falando com ele aqui. Seu bom menino. Raul, cadê o Arthur, Raul? Ei, Chico Fabinho. Ei, Chico Fabinho. Ei, Fabinho. Abim, pega o chocolate, pega aí. Obrigado, senhor Chico. Tá, Deus abençoe. Olha lá, meu filho. Vai com Deus. Deus abençoe, viu? Assim. Pegou duas garrafas? Pegou duas? Peguei. Pegou, pronto. Vai com Deus, viu? Pegou o chocolatezinho? Peguei um. Pegou? Pegou um? Peguei. Arthur, tem mais saco ali. Pode dar mais. Pode dar dois a cada um, Arthur. Pode dar. Pode dar. Vamos lá. Pode dar mais um a cada um aí. Pegar o outro. Maravilhé? Sim, tá certo. Vamos. Fico, muito obrigado. Um dia. Maravilhoso pro senhor. Vai com Deus. Vai com Deus. Ele vai levar uma pra nós. Pega o chocolate aqui com o Arthur. Arthur, dê dois chocolatinhos pra ele aí. Olha o menino Arthur aí, ó. Olha o menino Arthur aí, ó. Olha o menino Arthur. Olha o menino. Peguei a mão do outro. Peguei a mão do outro. Peguei a mão do outro. Sim, tá certo. Toma, vá, meu filho. Muito obrigado. Tá, Deus abençoe. Vem, cara. Glória. Por favor, eu moro só. Sempre tem uma mão de pentei pra ti. É, ainda vai. Pegou o seu chocolate também? Tem que ir, por favor. Pegou? Como é que tá, meu irmão? Como é que tá, meu irmão? Não, não. Então, vá. Só a jantinha aí. Só a janta. Vai lá. Pegue mais chocolate. Pegue mais chocolate. Pegue mais chocolate. Só a jantinha. Só a água. Isso aí. Valeu. Já pegou? Já. A do meu menino. Sim. Obrigado. Tá bem geladinha. Tá bem geladinha. Olha lá. A minha tá quente. Dá uma lavinha. Tá geladinha. Pronto. Chega. Tá congelada. Muito obrigado. Pega o chocolate. Pegou? Aqui. Arthur, olha. Demar um chocolatezinho aqui, Arthur. Glória. Glória a Deus. Quer uma quentinha? Já tá pesada. Tomem água. Obrigado, meu cheiro. Certo, irmão. Tomar uma água geladinha aí, olha. Já tá congelado. Tem chocolate aqui, olha. Pega o chocolatezinho pra você tirar o gosto. Cadê o chocolate? Tá com o Arthur. Cadê o Arthur? É. Mas é com o meu. Tá entornado. No Brasil não. Tá aqui, Arthur. Me dê dois chocolates aqui, Arthur. Toma aí o chocolatinho aí, padre. Meu? Sobremesa aí. Glória a Deus. Aqui, irmãos. Olha. Mostra o prédio aqui. Aqui é onde era a rádio. A rádio Pão da Vida era aqui, olha. Agora tá lá no centro administrativo. Uma hora que eu ia. Aí faltou outra água. Só peguei a minha. Deixa eu pegar pra você a água. Peraí. 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 abençoe, Moisés. Vamos lá, vamos lá. Quer fazer uma entrevista comigo? Uma entrevista comigo? E aí? Ah, nunca estou indo lá. Você quer ir pra lá, é? Eu quero. Sua bolsa tá aí dentro, trancada aí, mas não tem a chave? Diga aí alguma coisa. Aí eu venho amanhã, amanhã é segunda, né? Não, amanhã não venha não porque a gente não tá mais ficando aqui, não. E agora? Vamos ter que combinar. Pronto, na terça-feira nós vamos estar na praça distribuindo as comidas. Aí eu levo pra você. Mas diga aí, dá pra achar então? Não, posso também? Tem, chegou roupa nova. Na etiqueta, viu? A irmã Jeane e o irmão Ricardo trouxeram lá do Ciridó calça jeans, homem distribuindo. Bota o meu nome aí, viu? Vai pra lá, viu? Vamos lá. Vem cá. Eu tava em São Paulo. Agora domingo, como ele tá tava uma delícia, eu não dei de reclamar. Uma comida boa dessa. Cadê, Jesus? Hoje eu vou, viu, Chico? Quero aprender uma profissão. Sou analfabeto e... Oi, Ivã, Deus abençoe, viu? É. Meu tempo encostou agora em cima da chinela aqui e queimou. Tão quente que o... É, tá quente, viu? Aqui, hoje tá quente. Quarta-feira tava marcando 51 graus. Foi mesmo. Eu tirei uma foto do termômetro do carro. Diga aí, irmão. 51 graus tava marcando na quarta-feira. Meu Deus. Tá muito quente. Hoje tá quente, hoje tá quente. Eu tenho, assim, a minha raça, meu povo é descendente de holandês. Então a gente fica vermelho muito fácil. Aí hoje a pastora Jassaneta disse, amor, você tá vermelho demais. Eu digo, sabe o que que é? Porque eu já estive ali na casa do pai lá, olhando uns terrenos, umas coisas que a gente comprou lá pra construir o abrigo de idosos, a creche. E eu estive lá olhando aqueles terrenos, fiquei no sol um tempo. Olha como é que eu tô vermelhão. Pessoas que têm esse calibre que eu tenho, qualquer coisa fica vermelhão. É, eu tô vermelhão demais. E eu não uso protetor, rapaz. Mas tem que usar, eu tenho que me acostumar a usar. Não gosto, não. Maluquinho, eu passo protetor. Quando eu passo protetor, ele sai todinho no suor, que eu transpiro demais. É. Aqui, eu tenho um bocado esperando aqui, Adrino. Tinha gente esperando aqui. Hoje deu muita gente, viu? Olha aí, os meninos distribuindo aí. Vamos, deixa eu entrar. Tô entregando o... Tô entregando o chocolate. Tem as criancinhas aí. Ah, tem mais dois sacos de chocolate aqui. Eu já vou rasgar ali pra tu botar mais. O almoço hoje tá bom. A comida hoje tá boa. Então, eu almocei porque eu comi muito hoje, né? Na cara do pai. É uma delícia. Um franinha assada um pouquinho. É. Tá uma delícia. Irmãos, vocês que estão na live acompanhando aí. Vocês sentem a alegria que a gente senta aqui. E tá fazendo isso aqui. De ver uma senhorinha dessa. Mostra ali, ó. Uma criancinha dessa, ó. Recebendo chocolatezinha, aguinha gelada, comidinha quente. Bem quentinha. A comida tá bem quentinha. E água bem geladinha. Água bem geladinha. Recebendo essa comida, esse chocolatezinho. Olha aqui, ó. Mostra eles aqui. Tudo sentadinho comendo. Olha que coisa linda, ó. Não tem dinheiro que pague isso, não. Alegria que Deus nos dá de fazer essa obra, Adriano. É muito grande. É muito grande. Eu só não tô aqui nessa obra, meus irmãos, quando eu tô em outro canto. Semana passada eu tava em São Paulo, lá com o pastor Henrique, com a pastora Cida. Mas eu amo essa obra aqui. Semana passada o Adriano fez com a Manu. Ficou muito boa a distribuição, graças a Deus. A gente ama, ama fazer essa obra. E assim, tornou-se, isso é uma coisa que a gente já faz há tantos anos. Que, sabe aquela obra que você não tem mais como parar? Não dá mais pra parar. Dá não, Adriano. Olha aí, você chega ao rumo deles esperando aí, Adriano. Olha, a gente tá tudo esperando aí. Tá tudo firmezinho, esperando aí. Vocês que fazem parte dessa massa. E aí, Zé Armando? Mas não era de Zé Armando. Evangelica. Oi, rapaz. Ei, como é fácil? Eu perguntei. Lá na casa do pai, você vai aprender a cantar música pra Jesus. Vai, vai, ela vai ou não, pai? Vai, ela vai ou não? Pega mais aí, Arthur. Vai, ela vai ou não? Vai, você vai. Sexta-feira agora, deixa eu te falar. Sexta-feira agora, a gente vai fazer a reunião pra compor a diretoria. Aí eu vou pra... Não, aí... Não, vamos resolver lá. É, calma. Aí eu vou pra... Se o rei eu ver. É. Internamento da gente, tipo, um sofrimento aí mesmo. É, meu Deus, eu tô dizendo aí, Lá Kiko, que sexta-feira a gente vai compor a diretoria pra poder abrir. Já tá tudo pronto. Tinha que botar uma chibada aí, depois não for mais essa antalurgia aí. Show de bola lá, viu? É bonito. Foi? Não faz ver nada, Chico. Ei. Foi? Eu fui lá na inauguração, show de bola, viu? Ele foi lá, ele conheceu lá. É bonito ou não é lá? É. É bonito. Manda muito, Jesus. É. Tá com três dentes, né? Só com uma nuca, meu filho. Eu vou, seu Chico, eu vou. Tô dizendo a ele aqui, sexta-feira nós vamos compor a diretoria pra abrir lá. Ei, se lembra de mim? Lembro de você. Como é meu nome? Não, seu nome não é. David, se eu for deixar lá na âncora. Foi, 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 foi. Fala ali com ele, ali. Veja se dá, eu acho que dá, veja lá. A gente teve lá na abertura, lá no... Você foi lá, não foi? Foi. Não é bonito, não? Lindo. É lindo. Vem pra cá, pro povo ver você, vem pra cá. E eu fiz a entrevista lá. Foi. Foi. Eu abri quando lá? Rapaz, nós estamos correndo quanto tempo pra abrir. Nós queremos abrir o mais rápido possível. Agora é o seguinte. O que tinha de fazer foi feito. Tá pronta. Graças a Deus. Agora... CMPJ, tudo direitinho. Tudo, a gente vai montar diretoria pra abrir. Viu? Viu? Cuidado aí que caiu a tampa aí, ó. Eu recaí agora. Eu vim de Maceió, sou terapeuta, tenho um curso. Tenho que estar trabalhando em clínico voluntário, lá em Maceió. Entendendo? Trinta e seis clínico que eu tenho lá em Maceió. O Estado paga. Uns faz veometria, tudo. Dá o apoio. Tem um arreda-colhe, tudo. Libere lá outra, lá, que é pra janta. Viu? Viu, seu Chico? Deus abençoe. Chico. Seu Chico. Tá bem pertinho da gente abrir. Tá tudo pronto, viu? Eu já falei, irmão. Libere outra, que é pra janta. Pergunta aí, Lali, se dá. Se tem? Tá lá. Eu já tenho que perguntar o senhor. Vem ali com o Dioclo, ali, ó. Deus abençoe. Tiro das garras de satanás. Tiro das garras de satanás. Vai sair agora. Em nome de Jesus. Vai, vai. Tiro daqui, ó. Você tem quantos anos, meu irmão? Tenta e oito. Tenta e oito. Como é o seu nome? Jorge. Que hora você vai pra lá, você vai recuperar, meu irmão? Me arregando todinho, ó. É. Vai sim, meu irmão. Eu tô aguentando. Não tô tendo força, eu acho. É. Eu preciso de uma ajuda. Também. Mas você vai pra lá, viu? Eu também, ó. Tá aqui. Tá aqui. Quase que eu perdi meus documentos, ó. Não perca, não. Entendeu? Não quer guardar, doutor? Viu, Davi? Não, não vou guardar, não, que eu posso perder. Mas você peça alguém pra guardar. Na rua, ela pede, pastor. Não, mas se eu levar, eu perco. Se eu levar, eu perco. Leve nós daqui, ó. Porque aqui é o único tratamento que funciona. Nós tamo abrindo já. Quem tá mais interessado em abrir sou eu, meu irmão. Levar vocês pra lá. Viu? Aqui, eu. Seu homem é de homem de Deus. Amém. A gente passa aqui dentro. O negro tá ali, todo se tremendo ali. Eu, eu, a prefeitura ficou de me dar o remédio do meu pulmão. Quando eu tô aqui, faz que eu engolir um gato. O cara tá se tremendo. Eu levou o cara agora aí, sacudindo. O povo só tá luzinho. O cara morrendo quase nos pés. Você tem a receita do remédio? Se ele vem, eu compro. Eu venho aqui, porque eu não sei não. Eu tô ajudando o cara. Eu venho mais tarde aí, viu? Pega só a receita pra comprar. Valeu, pai. Deus abençoe. Tô muito convido aqui. Ajuda a gente, pai. Tá. Ajuda a gente. Tá, meu irmão. Você tá vendo aí que o desespero tá grande agora. Né, irmão? Tá aí. A gente tem que... Tamo só definindo. Eu tava falando agora com o Jânio, com o Adriano, com o Manu, com as irmãs na casa do pai, pra gente, sexta-feira, a gente fazer a primeira reunião da diretoria da casa do pai, pra gente abrir. Olha aqui, olha. Que coisinha linda. Oi, meu amor. Pega aqui na minha mão. Gostou do chocolatinho aí, pra comer o chocolatinho? Gostei do chocolatinho, gostei. Tá com quantos anos aí? 68. Eita, Glória. Eu tô velha, eu tô doente da coluna. É. Mas nós vamos construir o abrigo dos idosos, viu? Tá bom. Pra nós morar lá. Eu vou morar lá com o Ratão Idoso também. Pra sempre. Tchau. 68 anos. 68 aninhos. Eita, Jesus. Mais um pegando ali. É. De amor, é. De amor. Não recebeu. São muito carentes, sabe? Um abraço pra eles faz toda a diferença. Quando a gente leva a igreja pra praça, eu vejo que as irmãs começam a abraçar os irmãos. Eles querem desistir. É deles que choram. Tem morador de rua dessa aí, Adriano, que tem muito tempo que não recebeu um abraço. É. Eu louvo a Deus porque os irmãos da Pão da Vida são cheios de amor, sabe? Abraça eles, cuida, traz os curativos, cuida das feridas. Olha tudo, traz medicamento. A gente traz muito remédio que é pra desinflamar, desinflamatório, remédio pra dor, sabe? Você viu aquele ali dizendo, eu tô sem respiração. Vou passar lá, pegar a receita, comprar o remédio dele. Muita gente. São carentes. É, a carência é grande. Ali, eles estão brigando ali, eles estão brigando. Mostra lá, dois moradores brigando. É tão bom estar com você. Vem, vem, vem sempre comigo, nas ondas do rádio. Descobrir como é bom, é sempre um amigo. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, trocando emoções. Trazendo de volta alegria, em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida, a primeira em seu coração. Vem, vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Eita glória. Povo lindo, povo amado, povo abençoado de Jesus Cristo. A paz do Senhor, povo de Deus. A partir de agora, neste sábado, estamos ao vivo. Conectados com os altos céus para dar glória, para louvar, para adorar o santo nome daquele que vive e reina para sempre. Ele é Jesus Cristo. No ar, mais um culto no seu lar. A direção geral é do Espírito Santo. A apresentação do pastor Chico Chagas e da pastora do Jesus Zé Lindo, pastora Angela Berti, que não apareceu aqui ainda. Mas eu acredito que ela vem. Amém, amados, queridos? Vamos começar o nosso culto como sempre, falando com o papaizinho. Falando com o nosso abapai. Vamos orar. Precisamos da direção dele. Igreja, ore comigo agora. Santo Deus, eterno Pai. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua face. E podemos contemplar pelos olhos da fé, porque graças ao sacrifício de Jesus Cristo, podemos entrar no santo dos santos. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque com dores, sofrimentos e o derramamento do Seu sangue santo, o Teu Cordeiro Imaculado conquistou para todos nós a felicidade, a alegria. O privilégio de estarmos na Tua presença, Deus. Deus, Pai, louvamos o Teu nome e agradecemos. E colocamos aqui, diante do Teu altar, nossas vidas, nossos corpos como holocausto vivo, pedindo a Tua direção para este culto no lar, Deus. Deus, leva, Deus, pelas ondas sonoras da rádio e TV Pão da Vida, a Tua mensagem, Pai, aos corações que estão precisando ouvir a Tua voz, corações que estão precisando de consolo, sim, Deus, de consolo. Deus, abençoa, Paisinho querido, Deus amado, todos que estão conosco já, os que vão chegar, os que assistirão em outros dias, em outros horários. Deus, eu peço a Tua bênção para nossas moderadoras, moderadores, para os nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras, para todas as nossas ovelhinhas de perto e à distância, Deus. Uma bênção, Senhor, com o milagre da multiplicação, com bênção sem medidas, para os dizimistas, para os ofertantes, Deus, para Teus filhos e filhas que mantêm esta obra avançando, ganhando almas para o Teu reino, fazendo a Tua vontade. Abençoa, Deus, abençoa, Deus, em todas as áreas de Suas vidas. Abençoa, meu Deus, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Os que amam esta obra, Deus, os que pedem oportunidade para ajudá-la, os que oram por esta obra, porque sabem que esta obra, Deus, é uma obra que nasceu em Teu maravilhoso coração. Abençoa este putnular, hoje e sempre. Amém. Amém, igreja! Eita, igreja linda! Igreja que nasceu para vencer, igreja que está com o pastor Chico Chagas neste sábado abençoado. Vamos cultuar, vamos dar glória, vai compartilhando, se inscrevendo, dando like e chamando o povo para adorar. Porque nós estamos aqui no trono de Deus, para dar glória ao santo nome daquele que vive e reina para sempre. Alô, Jane Silva lá em Londres. Cadê, raninha? Beijo no coração, raninha! Eita, glória! Alô, Vânia Araújo, Érica Borges, no estado do Paraná, que está aqui com a gente. Márcio Nunes, Vânia Araújo, doutora Solane, estou com saudade da senhora. A senhora sumiu! Deixou o seu pastorzinho, seu velhinho de lado, não faça isso, não. Apareça! Eita, glória! Alô, Mônica Marques! E tem que curtir e cantar, cantar! Alô, Teixe Batista está conosco aqui no Instagram. Um abraço para a Dulce Lene Carlos, nossa missionária. Um abraço para... Tainá Paim. Alô, Edileus Invenção, a mulher da pão da vida em São Francisco do Conde, na Bahia. Alô, pastor Antônio César, pastora Carla, em Salvador. Alô, Andy Edilson, cadê vocês? Alô, Morena Costa, lá em Cruz das Almas, na Bahia. Cadê o Rayon? Alô, Rayon! Beijo no coração. Nossas ovelhinhas amadas, queridas, um abraço cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Na vovozinha, na bisavó, na tataravó. Beijo na cabeça, na bochecha e no colachão. Um abraço nas criancinhas da pão da vida. Eita, é Gita de Oliveira. Alô, Renata Tófoli. Fica aqui, meu velhinha maravilhosa. Bota a cabecinha assim pra cima. Alô, Mariângela de Almeida. Alô, Beroninho de Gomes. Elis Regina Osmar. Beijo no coração. Alô, Raimunda Couto. Eita, mundinha. Mundinha, benção. Rosana Daniel, daqui alegre e feliz. Eita, Nilce Lene Souza. Eita, Deus poderoso. Alô, Candice Freitas. Um abraço, Candice. Deus abençoe sua vida. Olha, vai na bio do Instagram da Candice Freitas. É Candice Anderlá em Freitas, não é assim? E você pode ler o livro dela. Um livro maravilhoso pra você ler, pra sua edificação espiritual. Alô, Angela Caraca. Como é que tá, Angela? Tudo bem? Alô, é... Oraciona. É oraciona mesmo o seu nome? Eita, Glória. Vamos entrar com a mensagem de hoje. Uma mensagem forte para a sua vida, para o seu coração. Irmãos, em homenagem às mulheres, quem foi que nos já ouviu pregar sobre Ana? Ah, meu Deus. Ana é uma das personagens mais famosas da Bíblia. Mas também Ana foi a mãe da maior autoridade pública de Israel. Né, Jaqueline Cobenis? Um abraço. Marília Lima, na China. Diaconisa desde a costa. Jaqueline Cobenis está nos Estados Unidos. Meus amados, queridos de Deus. A palavra hoje para a nossa mensagem é 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. A palavra diz, Ninguém há santo como o Senhor. Não há outro fora de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deus, oh, aleluia. Essa passagem bíblica é uma passagem bíblica tão forte. Porque quando você vai meditar na história de Ana, o que mais me impressiona na história de Ana é que Ana não abriu mão da sua adoração. Ela não abriu mão. Ela foi aquela mulher que tornou-se um exemplo para todo cristão, mas especialmente para as mulheres cristãs. Porque Ana, ela não saía do templo. Ela não deixava de buscar a Deus, mesmo em meio a tantas humilhações. Na história de Ana, você vai ver Ana sendo mãe de sete filhos, mas você não vê ela humilhando Penina como Penina a humilhava. Uma das características do povo amado por Deus é aquele povo que não humilha quem lhe humilhou no passado. José foi vendido pelos seus irmãos. Sofreu, meu Deus do céu, como sofreu José. Chegou ao trono do Egito. Os irmãos estevam diante dele, ele tinha um poder para mandar matar todos eles. Mas ele não fez isso. Quando seu pai Jacó morreu, os irmãos temeram o castigo de José e ele disse, não, eu vou cuidar de vocês. E ele foi tão humilde que ele disse, eu sei que Deus vai tirar vocês dessa terra. E no dia que ele tirar, leve com vocês os meus ossos para a terra de Canaã. Quem é, quem ama Deus, quem tem Deus na vida, sabe que não pode usar as bênçãos de Deus para humilhar ninguém, para pisar em ninguém. Pelo contrário, vai mostrar a sua humildade, a sua obediência a Deus, para poder viver mais milagres, mais maravilhas de Deus. Davi, Davi foi botado para fora de casa pelos seus irmãos. Foi humilhado até na hora de enfrentar Golias. O que fazes aqui, Davi? Volta, rapaz, vai cuidar das ovelhas de papai. Davi derrotou o gigante, derrotou os inimigos de Israel, assumiu o trono, mas não humilhou seus irmãos. O impressionante é que as mulheres da Bíblia não humilharam ninguém. Maria, mãe de Jesus, teve o grande privilégio de ser chamada a mais agraciada entre todas as mulheres, mas continuou a mesma humilde camponesa de sempre, sabendo que seu filho reinaria para sempre, mas ela, você não vê Maria orgulhosa? Você vê Maria fugindo das acusações? Você vê Maria chorando, vendo seu filho crucificado? Mas em momento algum ela disse, é, olha, vocês estão crucificando ele aí, mas vocês vão ver, ele vai se vingar de vocês, porque ele vai para o trono de Deus, ele vai ter todo o poder, ele vai matar vocês tudo. Não, ela só chorou e entendeu a missão que Deus tinha lhe dado. A palavra de Deus vai dizer aqui, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 2, Então, orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. Ela está dizendo, hoje eu tenho poder, já não sou mais a humilhada, mas é no Senhor. Olha ela atribuindo a Deus, aquele privilégio de ser mãe de muitas pessoas. A minha boca se delatou, quer dizer, abriu sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ela não estava alegre por Deus derrotar seus inimigos, ela estava alegre pela salvação dela. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altiveis, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. Ela dizendo, nunca se exalte, nunca queira humilhar ninguém, porque Deus pesa na balança as Suas obras. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram singidos de forças. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Ela fala dela, Até a Estério teve sete filhos. E fala de Penina, e aqui tinham muitos filhos, enfraqueceu. Versículo 6 O Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pé E desde o esterco exalto o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exultará o poder do seu singido. Aí a palavra diz, Você está vendo aqui que Elcana volta a ramar. Ele passa a viver com Ana. O que ela mais queria aconteceu. Aquele homem foi viver com ela. Irmãos, aqui a Ana, cheia da graça de Deus, da recompensa de Deus, ela não humilhou absolutamente ninguém. Ela só disse, Olha, não se exalte. Não use palavras de altíssima desaltivez. Não tem gente que fica brava e diz, Você não sabe com quem está mexendo, você vai ver, você vai pagar, você mexeu com a pessoa errada, porque eu sou isso, sou aquilo. Ninguém é nada perante o Senhor. Ele é que é tudo. E o exemplo dessa mulher, é um exemplo de tantas bênçãos, tantas vitórias. E hoje, na palavra de hoje, o mais importante é que ela disse, em 1 Samuel 2,2, Ninguém é santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus. Ou ela reconhecendo como Deus é absoluto, como Deus é soberano, como Deus é que pode todas as coisas, como Deus é que faz todas as coisas. Essa palavra hoje é uma palavra para a gente meditar, porque a verdade é que às vezes a gente quer se exaltar. A gente às vezes quer ousar da força, quando deveria usar a força, mas a força do amor, do perdão, da compreensão. Você sabe disso. Tem horas que a gente, quando cuida, já era. Mas o importante é que Deus nos dá sempre a oportunidade de voltar atrás. voltar atrás e corrigir aquilo que cometemos de errado, que não agradou o coração de Deus. Há sempre uma segunda chance, uma terceira chance nas coisas de Deus, porque Deus está sempre nos corrigindo, como agora nessa palavra. Mas sempre nos dando a oportunidade de caminharmos com Ele, termos a sua direção. Deus não é homem. Deus é santo. E apesar da sua grandiosidade, do seu imenso, extraordinário e poderoso poder, Ele sempre tem alegria no arrependimento dos pecadores. Quando nós erramos, a tristeza invade o nosso coração, porque a gente às vezes questiona, Deus, por que eu fiz isso? E às vezes até perguntamos, por que o Senhor deixou eu fazer isso? Mas quando nós pedimos, como Davi, me perdoa, Deus. Eu não posso perder essa intimidade, eu não posso perder essa comunhão, porque não sei viver sem a comunhão com o Teu Santo Espírito, senão eu estaria morto. Quando há um arrependimento da nossa parte, há da parte de Deus, uma alegria no coração dEle em dizer, eu te entendo, vamos continuar caminhando. A nossa aliança foi refeita. E para poder refazer a aliança com Deus, para poder receber de Deus essas bênçãos maravilhosas que Ele tem, o principal, irmãos, é reconhecer que Ele é Deus e que Ele é isso aí, Santo, e que não há ninguém como Ele, e que não há rocha como Ele. O nosso Deus é Deus. Receba essa palavra tão maravilhosa em seu coração. e todas as vezes que você errar, não corra, não fuja, não tente se esconder de Deus, não tente dizer, não dá mais para mim, porque é isso que o inimigo quer, que você desista, que você acredite que Deus não quer mais nada com você, mas não faça isso. Quando você errar, quando você pecar, quando você falhar, arrependa-se, e aquela união, aquela comunhão é refeita na mesma hora, é instantâneo. A palavra de Deus diz o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. ou seja, onde houve um pecado terrível, abundou a graça. Amém? A irmã está dizendo aqui, pastor, cadê aquela ovelhona? Ovelhona. Que ovelhona, irmã? Aquela que fica aqui, aquela ovelha, acho que quem me deu foi a Renata Toffoli. Foi a Renata, aquela ovelha grande, foi a Renata que mandou para mim. Vou já buscar ela. A pastora Ângela não veio, vou botar ela aqui no lugar da pastora Ângela. Elas acham bonito que eu boto o chapéu da pastora Jóssia Neto na ovelha. Vocês querem que eu vá buscar? Hein, Janderson? Eita glória. Edneides está aqui conosco. Deus abençoe. Candice Freita está rindo, não é, Candice? O pessoal está perguntando Candice pela ovelha que eu boto aqui. A pastora Ângela não veio, eu vou tocar um hino aqui, e vou buscar a ovelha. Fique prestando atenção aí que vocês vão ver eu colocando a ovelha. Vê se vocês acham melhor com essa ovelha aqui. É linda a ovelha que a Renata Toffoli deu. Sonhos de Deus, Nabucco e Munique cantando para Jesus. Lembre-se que os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Vou buscar a ovelha. Renata, Renata, Renata está dizendo foi sim, pastor, foi eu que dei. Estava sem esperança Sem forças para caminhar Nada dava certo Só irmãos para me criticar Deixe-me dizer sonhador Isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível No anonimato ficará Mas Deus fez de Jusper que era um sonhador De escravo, prisioneiro, um governador E todo o Egito viu o poder de Deus E os sonhos de Jusper Eram os sonhos de Deus Faça como Jusper Não desista de lutar Mesmo em grandes lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Deus vai te honrar Muitos vão acreditar Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É serpente sonhador O verdadeiro servo de Deus Quando Deus vir exaltar Não importa o que acontecerá Perdi tudo o que eu tinha Os meus amigos Me abandonaram Um dia um vaso Deus usou Quem ia me prosperar Nos meus dias de miséria Nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho Eu posso te provar Tudo o que eu tinha pedido Em dobro Deus me deu Nós somos Jusper Não desista de lutar Mesmo em grandes lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Deus vai te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É serpente sonhador O verdadeiro servo de Deus O que vocês acharam da ovelha aí? Só que ela vai sair daqui a pouco Porque a missionária aparecida Borges Chegou aí e vai trazer já Uma palavra de Deus pra vocês Que é outra ovelhona Que é outra ovelhona De Deus A missionária aparecida Borges É outra ovelhona Quem vai tomar o cafezinho aí? Que é sonho rara Nos olhos de Deus É serpente sonhador O verdadeiro servo de Deus O verdadeiro servo de Deus Acharam linda a ovelha? Esse chapéu aqui A Jacareno Cubinil está botando Adorei, pastor Ó meu Deus Olha o tamanho da ovelha Ela é linda Ainda tem chapéu O chapéu aqui Quem deu a pastora foi A nossa pastora Carla Lá da Espanha Quando nós fomos na Espanha Eita Madalena Fernandes Está morrendo de rir Aceita o cafezinho Renata Tófoli Você tem que vir a Mossoró Maria Autosson Ela é linda, pastor Glória a Deus Aleluia Pois é Essa ovelha aqui Eu tenho uma maior que essa ainda Foi o irmão João que me deu Irmão João Esposo da missionária Daisy Ruse Me deu uma bem grandona Do tamanho de uma ovelha normal É Uma ovelha grande, né? Amém, amados? Eu Quero aqui Mandar um abraço Muito carinhoso Para todas as pessoas Que estão me ouvindo Fora do Brasil Porque Irmãos A gente nem imagina Eu vou dizer uma coisa Para vocês Deus Ele sabe o que faz Eu tenho a impressão Que se fosse Para mim Morar fora do Brasil Mesmo para fazer A obra de Deus Eu ia Eu ia sofrer um pouco Eu vejo pessoas Como Jane Silva Marília Mora na China Jane mora em Londres Jaqueline Kubinitz Que nos Estados Unidos Edneide Santos Givanildo Já tem Givanildo tem Mais de 50 anos Que mora nos Estados Unidos É Vejo Tantos irmãos amados As irmãs da Europa Chiquinha Saimons Maria Autossom Mora na Suécia É Vejo Idelci Rodrigues Em Londres Morena Em Londres Tantas mulheres Tantas mulheres de Deus Homens também Que moram fora do Brasil E assim Quando eu fui para Quando eu fui para a Europa Eu sofri um pouco lá Você tem oito lembretes Eu fui para a Europa Eu sofri um pouco lá Porque Eu comprei a passagem Para ficar 19 dias na Europa Mas irmãos Eu estive lá com Jane Silva Estive lá com Chiquinha Com a irmã Delza Com Morena Com a Fátima Ramos E Holanda Morgado Com Idelci Fui tratado como Como um pai Um pai cheio De filhos amorosos Estive lá com a pastora Carla Na nossa igreja Na Espanha Foi algo maravilhoso Mas Bateu uma saudade Do Brasil Da minha casa Da minha caminha Do meu quarto Dos meus livros Da minha igreja Eu confesso a vocês Que eu cheguei a chorar Eu chorei Que eu liguei Para a Aninha Da Atalaiatu Que foi quem tinha dado As passagens para a gente Falei Aninha Aninha eu queria antecipar A minha volta O que é que foi pastor Não está gostando não Estou gostando Aninha Mas eu marquei 19 dias Eu era para ter marcado Só uma semana E Aninha disse Eu vou ver aqui E falo para o senhor Daí umas duas horas Ela ligou e disse Pastor É muito caro pastor Para o senhor voltar Antes do dia Aumenta Tem que pagar 15 mil reais Eu falei Pode deixar eu chorando aqui A gente até riu Eu disse Eu estou prezendo Chorar mesmo Já sou chorão Por excelência Aí a Marilene dos Santos Nos Estados Unidos E assim Eu imagino Eu imagino Não sei Elas estão aqui Elas podem dizer Agora Israel não Israel eu fiquei lá Eu passei A maior viagem Que eu fiz a Israel Foi a viagem Que eu fiquei 12 dias Lá Quando eu fiquei Eu fiquei 4 dias Em Jerusalém Menina Esses dias Passaram rápido E mais A coisa Mas eu queria saber De vocês Que mudaram Para tão longe Vocês no início Quando vocês mudaram Logo para aí Vocês choravam Muito de saudade Assim Assim naqueles momentos Que vocês passam o dia Trabalhando Durante o dia Eu estou trabalhando Sente a saudade Mas o trabalho Cobre a saudade Mas eu digo Eu digo a noite Quando a noite cai Ainda mais em países Como a Inglaterra Por exemplo Que as irmãs lá disseram Pastor Se eu venho aqui Numa época De verão Uma época De primavera Uma época Boa Tudo florido Se eu preciso Venho aqui Na época Do inverno Que as folhas Caem tudo Das árvores Por exemplo Eu falei com uma irmã Muito amada Muito querida Da Suíça E ela estava dizendo A mim Que ela tem um filho Que apesar do tempo Que ele já mora lá Quando chega essa época De inverno Ela disse Que bate uma tristeza nele Pastor Ele fica triste Ele fica Sabe Eu fico preocupada demais Porque ele entristece muito A Jane Silva está dizendo No meu caso Foi raro Porque eu amei esse país Amém A Jaqueline Cobenice Botou eu Chorava muito Pastor Eu creio mesmo Eu chorei Eu e a pastora Quando ela me viu chorando Também desabou a chorar Eu falei Negra A gente lá dentro do quarto Na casa da pastora Carla Sendo tratada Igual um príncipe Igual um rei Com todo amor e carinho Daquela família Das irmãs E dos irmãos de lá Mas Meu irmão E falei para ela Negra Minha filha Nós estamos muito longe De casa Naquela hora Me deu a impressão Que a gente não voltava mais Olha aqui Marília Lima Está dizendo Ela está machindo Ela diz Eu vai fazer Seis anos E até hoje Eu choro muito É verdade Eu acho vocês Umas heroínas Sabe Eu admiro vocês demais Demais Assim pela coragem Sabe E ao contrário Do que as pessoas Que estão aqui Pensam Às vezes Até a família De vocês Vê vocês Foi para a Europa Foi para a China Foi para os Estados Unidos Como a Edneide O Givanildo Eles vão para lá A primeira coisa Que passa na cabeça Da família É que essas pessoas Estão cheias do dinheiro Estão nadando dinheiro Por quê? Porque estão em um país Onde o euro Vale muito Dólar Vale muito Marco Vale muito Onde a moeda A moeda A moeda Na Inglaterra É Marco É Jane Moeda da Inglaterra Então assim A Edneide Santos Botou Eu sou um camaleão Pastor Eu me adapto Em qualquer lugar Amém A Maria Autosson Da Suécia Ela está botando Eu chorei muito Pastor Com saudade Dos meus irmãos Eu creio A Cíntia Ferreira Botou Eu moro na Espanha Sinto falta Dos cultos avivados É porque aí É meio frio Né? É meio frio É A Maria Helena dos Santos Está botando É verdade Pastor Trabalhamos muito Trabalha demais Ah lá é Libra Libra Pontes Pontes Na Inglaterra É Libra Marco É na Na Alemanha É Marco Alemão Né? Então assim A Maria Adélia Botou aqui Em Luxemburgo Também é difícil Para nós Nos adaptarmos As línguas aqui Fala De cinco línguas Eu estou aqui Há 22 anos E ainda não falo Bem o francês É mesmo Cinco línguas Dentro do mesmo país Diga aí Lá na Suíça Tem a Suíça Francesa A Suíça Alemã Né? A irmã Neide Inclusive Está vindo Para cá De novamente Nós estamos Aguardando ela Com muita expectativa Muito carinho Ela vem de novo Agora Né? E ela Lá fala Alemão É Suíça Alemã E Suíça Francesa Fala alemão E fala francês Né? É como a Ana Paula Belani Né? Ela está Acho que ela está Na Suíça Francesa É Ela agora está morando Até na França Né? Ela tem um restaurante Na Suíça Mas mora na França Ana Paula Belani Sabe? É assim A Valéria Alves Botou Minha família É muito distante Bem lembra Que eu existo É mesmo Valéria Amém Mas irmãs A Catinha A pastora Está bem Adaptou-se A Catia Sente muita saudade A Catia Chora demais Esses dias Ela teve uma crise De saudade Tão grande Que ela não conseguiu Atender meu telefone Que o rosto dela Estava inchado E tanto Ela chora Não pai Não O marido dela Fala aqui com seu pai Ela Não pai Eu não quero Amanhã Eu ligo para o senhor Não quero Que o senhor me veja assim Não quero Que o senhor me veja E não atendeu Só ligou no outro dia O rosto dela Estava inchado Agora Ela disse Que a saudade dela Aqui é dos irmãos Também Mas é mais de mim Porque a Catia É muito apegada Comigo A gente é muito Tinha um carinho Muito grande Ela é muito carinhosa A Catia É a filha mais carinhosa Que eu tenho É muito carinhosa Então Ela está lá Com o filhinho dela O João Lucas Com o Maria Sua filhinha O marido Mas ele sente Muita saudade O homem é mais duro Suporta mais Sente saudade Suporta E Alcides Ele teve a felicidade Nesse tempo Que ele está lá A mãe dele Já foi lá duas vezes E está indo agora Novamente em abril E sempre que ela vai Ela passa um mês lá A irmã Rosângela E o cunhado dele Foi com a esposa Com a irmã dele Com os dois Sobrinhos dele As duas sobrinhas Duas meninas Já foram Ficaram lá Já duas vezes Então ele está sempre Só o Catinho Que não recebeu Não recebeu A minha visita ainda Mas eu quero ir Quero ir a Recife Porque aqui assim Aqui em Mossoró Você tem que ir em Recife Para tirar Tirar como é que chama? Não é passaporte Passaporte é tirar o visto Para tirar o visto Você vai em Recife Aqui em Mossoró Tem Polícia Federal Mas você tem que ir lá Parece que é no consulado lá E também tem uma audiência Lá com a A audiência Para falar, né? Alcides me disse Pastor Para o senhor Vai ser fácil Se eu vir aqui Porque Se eu quiser ir no Canadá O visto do Canadá É mais fácil O dos Estados Unidos É mais seletivo Mas só que Eu tirando o visto Para os Estados Unidos Já serve para o Canadá também Então quando eu for no Canadá Eu quero também visitar Meu amigo Givanildo Quero visitar ele Ver a Marilene Ver a vovó Aparecida De Neide De Neide já esteve aqui duas vezes Givanildo já esteve três, né? Eu quero passar por lá Visitar ele Para ver a questão Da implantação da Igreja Pão da Vida Nos Estados Unidos Quero me implantar Duas igrejas lá Uma em Miami E outra em Orlando Na Flórida, né? Então assim Eu vou tirar esse visto O mais rápido possível Porque apesar de que Dezembro agora As férias de Kátia Que Kátia está trabalhando lá Os Cids também Então eles já falaram Para onde eles trabalham E eles já pediram férias Para passar 60 dias no Brasil Aliás, 30 dias no Brasil Todo mês de dezembro Desse ano Eles vão passar aqui Entendeu? Vão ficar até aqui comigo Vão ficar aqui O Ed Neide botou Vou sim Vou aí ver vocês Vou passar pelo menos Três dias com vocês Para a gente ver O que a gente faz aí Para montar Pão da Vida aí Você vai ser a pastora da Pão da Vida Olha aí Uma profeta cheia do Espírito Santo Givanildo vai ser o presidente da Pão da Vida Nos Estados Unidos Vai Givanildo, tem coragem? E não venha com essa história Givanildo Não pastor, eu estou velho Não venha com essa história não Que quando Deus chamou Moisés Moisés tinha 80 anos Você está um menino ainda Eu quero voltar em Londres, Jane Comer aquele croissantzinho aí na sua casa Na sua cozinha Gostei demais daí Meu Deus, agora Londres é linda Meus irmãos Que cidade bonita Eu andei em Londres assim Que eu ficava Eu fiz até Cátia ligou para mim, minha filha Eu estava andando lá E eu fiz um Até Jane estava comigo na hora Estava Jane, estava Chiquinha Estava Idelci Eu mostrei para ela os prédios que tem em Londres Que é curvado assim A rua faz a curva E o prédio faz junto com a curva Uns prédios altos Aqueles de estilo colonial As coisas lindas Assim, sabe Eu quero andar sobre Londo Aise Na roda gigante Londo Aise Londo Aise Jane fez tudo para botar nela lá Mas eu não fui não Agora eu quero ir Mas estive lá no Big Bang Estive lá Tirei foto lá perto da Londo Aise Coisa linda Foi maravilhoso Uma bênção aquilo ali Meu Deus, que coisa linda Uma cidade muito bonita Muito, muito bonita Linda demais É por isso que o povo vai tanto lá Que é muito bonito Londres é muito bonito Muito linda Aquela cidade Com aquele estilo diferente Glória a Deus Queridos Tenho um conselho aqui Amado pastor A paz do Senhor Preciso tirar uma dúvida Pastor, eu sou confeiteira E que sou cristã também Pela graça de Deus Nesse período de Páscoa O comércio vende muito Ovos de Páscoa Ela botou ovos de colher Casca de chocolate Recheada Enfim A minha é É errado como cristã Vender esse produto Pastor Pastor Chico Chagas Eu sei que o verdadeiro significado Desse momento tão maravilhoso Em nossas vidas É outro E jamais em meu coração Tenho vontade de fazer isso Como um culto de prática pagã Amo seus conselhos, pastor E o que o Senhor me orienta E o que eu devo fazer Fiz uma mesma pergunta Ao meu pastor Mas ele me deixou na dúvida Não deu muita explicação Só disse que se fosse ele Não venderia Por ser uma prática pagã E se quiserem colocar no ar A minha dúvida Pode colocar Pode ser também a dúvida De outras pessoas Meu nome é Lucimar Aqui de Pernambuco Amada Lucimar Eu não sei porque o seu pastor Diz que não venderia Eu tenho certeza absoluta Que você faz o ovo de Páscoa Como estivesse fazendo Qualquer coisa de chocolate Até porque o ovo de Páscoa É um momento de alegria das pessoas Se o ovo Tira o cordeiro da Páscoa Mas existe a Páscoa Onde o cordeiro está Então eu não vejo mal nenhum nisso O ruim É quando você Cultua alguma coisa Colocando no lugar de Deus É quando você Por exemplo Eu sei que Eu creio que não exista Ninguém cristã Com esse pensamento Eu estou falando cristã Que diga que o ovo de Páscoa É mais importante do que o cordeiro Claro que não tem Né? Mas é uma época De tanta felicidade De tanta alegria As crianças gostam tanto Não tem porque você Eu fabrico ovos de Páscoa E ganho dinheiro com isso Não tem problema nenhum Isso não Até porque Se você tiver qualquer oportunidade Para falar sobre o real significado Da Páscoa Você vai falar Minha amada Não existe essa coisa Sabe? O pessoal Bota tudo como pecado Irmãos Entenda que o pecado É quando você Coloca alguma coisa No lugar de Deus O Senhor disse Você não pode amar a Deus E a mamão Porque senão Você desprezaria um E amaria o outro Deus está dizendo Você não pode amar o dinheiro Mais do que a Deus Mas você ter dinheiro Não tem pecado nenhum nisso A Bíblia tem história De pessoas muito ricas Bilionárias Não há mal nenhum Em ter dinheiro A Bíblia diz A palavra de Deus Diz em Timbote O amor ao dinheiro É que é a raiz de todo mal Hoje ao vivo Para a glória de Deus Cumprimentamos a todos Que estão conosco Estamos em nove Plataformas digitais Transmitido para o Brasil E para o mundo Essa clínica da alma Vamos começar orando Vamos começar dizendo Pai No nome de Jesus Cristo Queremos pedir Deus A tua direção Para esta clínica da alma Que não venha Deus Falar o homem Mas venha falar Deus O teu santo espírito Que o teu santo espírito Pai leve a cada coração A tua mensagem A tua mensagem De direção De amor De misericórdia Abençoa Deus Abençoa Deus Mas essa clínica da alma Abençoa todos Que estão aqui conosco Deus Os que vão chegar Os que vão assistir Em outros dias E outros horários Abençoa meu Deus Os dizimistas Os ofertantes Teus filhos e filhas Que sustentam a tua obra E que possibilita A realização dela Nós pedimos a multiplicação Saúde Paz Felicidade E muitos anos de vida Amém Jesus Abençoa os que tem votos E propósitos Pai Queridos amados Quem quiser pedir conselho Agora A gente atende ainda hoje A gente vai fazer Mais ou menos Uma Uma meia hora Eu acho que Meia hora Quarenta minutos Não sei quanto tempo Quem sabe é Deus Mas se for um conselho urgente Você pode pedir pelo e-mail Pastorchicochagas Arroba gmail.com Nossas moderadoras amadas Estão aqui Podem colocar A Gracielina Lopes Está nos acompanhando Desde a Suíça Ela mora na Suíça A Fabiana Maria Mora Em Recife A missionária Lígia Nóbrega Mora em Nice Na França E está conosco aqui agora Que horas é agora Aí na França Lígia Também conosco Valéria Carvalho Cláudia Oliveira Maria Cristina Aqui no Instagram A Rafaela Esposa do Jerônimo Casal que toma conta Da Fazenda do Pai Está aqui conosco A irmã Kelly Maia Também a irmã Dulce Lene Carlos Nossa missionária A irmã Egito Oliveira A Denilson A Denildes Matos Muito bem Nós vamos começar Com o primeiro conselho E eu vou trazer o primeiro Com áudio Tem conselhos Por e-mail Por WhatsApp Lá Lígia está dizendo Que em início Na França São 10 da noite 22 minutos Agora Por causa do fuso horário Da França Da França É O primeiro conselho Urgente Vamos trazer agora Para você acompanhar o áudio Para nós direcionarmos Um conselho na palavra Bom dia Bom dia Adriana Karine Com a paz do Senhor Jesus Minha amada Bom dia Pastor Chico Bom dia Boa Adriana Boa noite Eu te peço Minha amada Pelo amor que você tem A esta obra Pelo amor que você tem A tudo que você faz Nesta obra Minha amada Me ajuda Me ajuda Ou pede ao pastor Para mandar um áudio Para mim Ou você Manda ele ligar Para mim Minha amada Eu estou precisando Tanto, tanto De orientação Do pastor Adriana Por favor Eu te peço Eu estou doente Adriana Eu estou doente Eu tenho que tirar Uma dúvida Com o pastor Uma dúvida E eu estou precisando Tirar essa dúvida Sobre Aleluia Sobre a minha vida Espiritual As coisas Que está acontecendo No meu comércio O inimigo Trabalhando Toda hora Minha irmã Contra a minha vida Contra a vida Do meu esposo Da minha família Eu queria saber Do pastor Adriana A gente tem Um transporte Que Jesus nos deu Você sabe Que eu já mandei Esse testemunho para ir E aí Eu tenho uma pessoa Aqui para pedir Para levar A mercadoria Ela tinha No transporte E Deus Incomodou a gente Para não dar Se a gente fez certo Se não fez Eu quero te pedir Essa orientação Através do pastor Que ele possa me orientar Porque eu estou muito agoniada Eu estou muito Assim Se foi Deus mesmo Que falou comigo Se é de certo A gente não emprestar Para esse tipo de coisa Porque a gente pediu a Deus A gente fez propósito Com a casa do pai Para a gente Aleluia Para a gente Ter esse transporte Para o comércio E aí vem Um pede E o outro pede E a gente não quer Me emprestar Porque é do comércio É para fazer as coisas Aqui para Deus Que esse comércio É dele Aí eu queria Ser a orientação Do pastor Em nome de Jesus Minha amada Faça Essa bondade Em nome de Jesus Amém Aqui não está pedindo Para não dizer O nome dela O nome dela É Cláudia Irmã Cláudia Você é crente Quando nós somos crentes A nossa vida É consagrada a Deus Tudo que é nosso É de Deus Então o que é nosso Não pode ser usado Para outros fins Que não seja Para a glória de Deus E é o seguinte Se tem uma coisa Que a gente não deve emprestar Chama-se transporte Carro, moto Não devemos emprestar Para você ter uma ideia A legislação de trânsito Se alguém pegar um carro seu Emprestado Beber, dirigir embriagado É crime E você vai pagar por ele É lei Não tem como você se livrar Se matar uma pessoa Alguém dirigindo um carro Carro seu Que pode acontecer Atropelar alguém E matar Você vai preso É, olha Trancado É a mesma coisa De pegar uma arma E atirar na pessoa É um assassinato Perante a lei Então quando isso acontece A gente não pode emprestar carro Especialmente para pessoas Que bebem Para pessoas Que tem outro vício E você E você Um crente Emprestar um carro Dele Para uma pessoa Ímpia Essa pessoa Pega esse carro Vai para lugares Que crente não anda Está atraindo Maldição Para você E depois Carro não é negócio Para se emprestar Não A pessoa Vai a uma viagem Vai Vai para o hospital Vai Vai para uma farmácia Vai Vai para onde Eu levo você Se você puder ir Dirigindo para essa pessoa Você vai Se for para você emprestar Não Não empresta Porque olha Muitas vezes Talvez aqui Tenha pessoas Que já disseram sim E se arrependeram Amargamente De ter dito sim Quando a resposta Seria não Essas pessoas Disseram sim Eu empresto E as vezes Você vai fazer o favor Vai fazer o bem E sai para o mal E aquela amizade Que você queria agradar Você acaba perdendo ela De uma forma terrível Tem alguém aqui Que já passou por isso E se tiver Bota sim Eu pastor Já passei por isso Eu já fiz um favor Pensando em agradar E me custou Um preço alto E me custou Até amizade Muitas vezes Você está fazendo o favor E você está Destruindo A palavra é essa Destruindo a amizade Porque o favor Que você está fazendo Vai lhe causar Prejuízos E quando você For reclamar Olha aí Você fica com a culpa Fica com o erro Fica com tudo de ruim Que pode acontecer Olha a quantidade Aqui de pessoas Dizendo eu Já aconteceu comigo Então com a mesma Facilidade Que a gente diz sim Devemos dizer não Eu já passei por isso A Rafaela de Jerônimo Está dizendo aqui Ou seja Às vezes Você vai querer Agradar Não eu vou fazer Porque é meu amigo É minha amiga Mas amanhã É seu inimigo É sua inimiga Mas na hora Que a coisa Aperta A pessoa Tira o corpo Fora E você Fica Clema Costa Está dizendo Várias vezes Pastor A Valdenice Santos Botou dizendo É a mais pura Verdade Magalhães Disse sim Existe um livro Que chama-se Aprenda a dizer não Esse livro Ele vai ensinar a você Que quando você diz não Muitas vezes Está ajudando E quando diz sim Muitas vezes Está prejudicando a pessoa Olha carro Não é para se emprestar Sua casa Você não deve emprestar Para ninguém Não eu vou sair de férias Vou viajar Minha casa vai ficar aí Fulano pediu Para ficar lá Na minha casa Não Negativo De forma nenhuma Tem coisas que para nós São sagradas Porque são consagradas A Deus A igreja daqui de Mossoró A pão da vida Sede Nós temos duas carretinhas Dessas que os carros puxam Temos uma grande Que é para carregar As cadeiras Caixas de som E temos uma De carregar animal Carregar boi Carregar vaca Cavalo Que é da fazenda Eu comprei Eu comprei lá para a fazenda Eu comprei não Jesus comprou O dinheiro é dele Ele que compra Já vieram muito pedir emprestado Não empresto Eu não me incomodo Se acharem ruim Eu sei que estou fazendo certo Olha A carretinha da igreja O documento está no nome da igreja Um sobrinho meu Que eu amo Quero bem Amo meu sobrinho Filho de uma irmã Muito amada minha Pediu a carreta da igreja É porque eu queria levar Umas bebidas lá em Tibal Eu digo bebida Na carreta da igreja Não meu irmão Deus me livre Você é doido Eu emprestar Algo da igreja Ou mesmo que fosse meu Para você carregar bebida A carreta tombou Cheia de bebida A reportagem vai lá A carreta pertence A igreja Diga aí irmãos Diga aí o escândalo Eu empresto um carro Os carros que eu ando É tudo no nome da igreja Eu empresto um carro A pessoa bate Machuca Acontece alguma coisa Olha lá Olha o nome da igreja Meio do mundo Negativo Não faça Se você estava perturbada Você disse aqui A irmã está dizendo aqui Já aconteceu comigo Pastor Está aqui Tereza Saraiva Pastor Isso já aconteceu comigo Pois é Aí O que é melhor Você dizer não agora Ou você depois se arrepender De ter dito sim Ah vão dizer que eu sou besta Diga o que quiser Melhor dizer que você é besta Do que você escutar De um delegado Um promotor de justiça De um juiz O que você não gostaria de ouvir Que você é irresponsável Que você fez isso Foi aquilo É a mesma coisa De um pai Ter um carro E bota na mão De um filho Que não é habilitado Esse filho vai sair por aí Se matar alguém O pai vai para a cadeia Vai preso É assassinato Premeditado Não pode Tem que andar direito Tem que fazer as coisas certas Então minha amiga Descanse Descanse o seu coração Você fez certo É pastor O carro é de trabalho O pessoal pede o carro Não Não empresta O carro é para trabalhar O carro é para trabalhar Quem empresta Nem para si empresta Vamos ouvir esse conselho Paz Senhor Pastor Paz querido Paz Senhor Missionária Pastora Ângela Bete Paz Senhor Para sua esposa Pastora Janselete Pastor Eu entrei em contato Com o senhor Para pedir um conselho Para minha atitude Com a minha filha Depois ela já é casada Já aceitou a Jesus Ficou pouco tempo na igreja Saiu E Quando ela estava Ela era muito Muito fiel A Deus tudo Ela fazia direcionada por Deus Não era missionária consagrada Mas ela Todo culto Ela tinha que levar Era duas viagens Que ela fazia De pessoas que ela conhecia Levava E ela não tinha esse problema Ela se arrumava Buscava as pessoas Levava para a igreja Enfim Saiu Né Nesse saído Foi a pandemia Tudo Passaram por estreito Aí por último Resolveram fazer imagens Né De umbando Essas coisas assim E agora com essa quaresma Como eles já pegaram Um pouco de prática De fazer essas estátuas Né Nessa quaresma Eles trabalhavam muito bem Assim Na quantidade Né Porque As coisas do mal Um fala para o outro E vai E causa Mas sabemos Que isso aí Pastor Não é coisa Que edifica Nós na presença Do Senhor Pelo contrário Nos afasta E eu estou muito triste Com isso Porque eu já fiz campanha Eu já orei Já conversei um pouco Com ela Mas ela não aceita Né Estou para ir na casa Dela novamente Mas eu quero esperar O seu conselho Primeiro Para mim ter Essa conversa séria Nessa linha Ela já sabe Mas aí ela começou Frequentar outra igreja Disse ela Que o pastor Está sabendo Do que eles estão fazendo Isso aí Só está trazendo Maldição Acha que Como que fala Acha que é Prosperidade Né Que ela fala Que é o que eles Tem para fazer É o que está Dando sustento Para eles Né Quer dizer Já está pondo A bondade de Deus De lado Já começa por aí E as coisas Muito feias Né Que nessas imagens Que tem A gente sabe Que é para o mal Quer dizer O dinheiro Que eles recebem Está recebendo De um dinheiro Que foi feito A maldade Para as pessoas É um dinheiro Maldiçoado Né E eu quero ter Essa conversa séria Com ela Porque eu estou pensando Em fazer um propósito Mais detalhado Com Deus Com mais firmeza Né E nesse propósito No meu entendimento Eu gostaria De pedir para Deus Para Deus Fechar Essas portas Para ela Mas só que Vem o temor Pensando que Seria um Uma oração Contrária E eu gostaria De saber do Senhor Se eu Fazendo esse propósito Que oração Já fiz muitas Né Para Deus libertar Desse trabalho Mas não tive ainda Uma conclusão De Deus E agora Estava pensando Em fazer um Propósito Um jejum Mais Mais firme Com mais tempo Mas nesse intuito Aí De Deus Fechar as portas Aí vem esse temor Será que é oração Contrária? Eu pedi É para o Senhor Me responder Dentro da palavra Como o Senhor faz Todos os aconselhamentos Se eu Vou estar pecando Contra Deus Em fazer Esse propósito Né Porque Deus Sabe de tudo O que está acontecendo Mas o que ele quer É que a gente Ora Né E eu sou Intercessora Você sabe Que intercessora A luta espiritual É É ferrenha Né Eu tenho Passados Algumas Aqui Que Mas Não me abato Não Eu vou Para cima Em nome do Senhor Jesus Coloco o Senhor Na frente Faço meus propósitos Faço meus Jejum E obtenho Vitórias Mas esse aí Eu acho que eu preciso Sei lá O que que eu tenho Que fazer E como ser direcionada Para Deus Dar essa vitória Né Porque eu sei Que o Senhor Diz que eu Em minha casa Serviremos ao Senhor E não é Para esses Satanás Que eu vou perder Minha filha E nem o Senhor Vai perder A alma Delas Deles Né Porque eu oro Não é só pela alma Da minha filha Pela alma Da minha neta Do meu gênero Do meu sobrinho Que está ajudando eles Lá também Né Trabalhando com eles Então a minha prioridade É eu e minha casa Minha casa Não consiste só Em minhas filhas Né Minha casa Consiste em todos Aqueles que tem O meu sangue E eu gostaria De ter esse conselho Em nome do Senhor Jesus Deixo a minha paz Com vocês Que Deus Os abençoe E qualquer dia Desse que Deus Preparar Irei conhecer Mossoró Irei conhecer A Pão da Vida Irei conhecer Esse povo Maravilhoso Que é aí Eu peço oração Também Pastor Para o meu Sobrinho Luan Né Ele tem enfrentado Uma luta Com uma enfermidade Mas Deus Está dando vitória Em tudo Glória a Deus Mas é Fortalecimento Na oração Né Oração Não quer demais Então Apresente eles Nas suas orações Luan Luiz Em nome de Jesus Eu já te agradeço Em nome de Jesus Bom dia Boa tarde Deus nos abençoe Amém Minha amada Amada O crente Ele se apega A palavra Ele se apega A palavra de Deus O crente não precisa Ter medo De oração contrária Porque essas Crendices Essas coisas Tudo faz parte De quem vive no mundo Não quem faz parte Do reino de Deus A palavra de Deus Nos diz Que maior É o que está em nós Do que aquele Que está no mundo Correto? Correto Então se maior É o que está em nós Do que aquele Que está no mundo A gente não tem Que estar com medo Ah eu estou com medo Por que? Pode acontecer Fulano orar o contrário Não Para alguém Conseguir tirar Sua bênção Ia ter que convencer Deus que você Não merece Imagine aí Imagine alguém Dizendo para Deus Que você não merece A bênção Imagine alguém Dizer para Deus Que você está Sendo abençoado E que não é merecida A bênção que você está Recebendo Eu lhe pergunto Vai adiantar Alguma coisa Alguém dizer isso Para Deus Deus vai escutar Essa pessoa Que está dizendo Que você não merece Claro que não Vai impedir O agir de Deus Também não O poder de Deus É absoluto Sobre todas as coisas E quem está com ele Está seguro Então não tenha medo Não minha irmã Não tenha medo Isso aqui é gente Orando o contrário Irmão pode Orar o contrário A vontade Pode fazer O que você quiser Porque não vai adiantar Nada Não vai adiantar Nada E não vai mudar Nada Porque ninguém Vai convencer Deus a deixar De me abençoar Nem a mim Nem a você Muito bem Deixa eu trazer Um aqui do e-mail Descansa Boa noite Pastor Sou de Boa Vista Roraima Escuto todos os dias O culto no lar A oração da manhã O bom dia a Jesus Escuta tudo Pocinho de Jacó Quarta profeta Que quando dá Até a clínica da alma Escuto Me sinto muito bem Graças a Deus Por ter vocês Em minha vida Então pastor Vamos lá Para o conselho Conselho que eu quero Tem mais de dois anos Que me separei Fui traída Mandei ele embora De casa Quando descobri Tudo Que ele tinha me traído E me traiu Com a amiga Da mãe dele Eu fiquei muito triste Com isso Sou mais velha Do que ele Dezenove anos Fomos casados Por quase dez anos E na separação Ele foi morar Com um amante Mas ele nunca deixou De ter contato comigo Não temos filhos Pois eu já não posso Mais ser mãe E por várias vezes Pastor Já nós separamos E ele também Se separou dela Sempre me procura E nas duas primeiras vezes Criei expectativa De voltar Mas ele acabou Voltando com ela E agora ele separou Novamente Me procurou Veio para minha casa E passamos o final De semana juntos Mas não criei expectativas Nem cedi as vontades dele Até mesmo Porque sou Evangélica Vai fazer dois anos E não quero pecar Contra o meu Deus Pastor Ainda não Nos separamos Judicialmente E agora lhe pergunto Estou em pecado Aceitando ele Na minha casa Dormindo com ele Na mesma cama Ainda que não pratique Sexo com ele Boa noite Meu pastor A paz do Senhor Jesus Amo vocês Que Deus continue Abençoando toda a família Pão da vida Não quero que fale Meu nome Mas pode colocar no ar E falar o nome Da cidade Pronto Isso aí foi o que eu fiz Minha amada Para os homens Você ainda é Esposa dele Correto? Para os homens Você é esposa dele Você está Ainda casada com ele No papel Eu sei como você se sente E as pessoas gostam muito Especialmente os crentes Gostam muito De apedrejar as mulheres Quando Mantém contato Com o ex-marido Contato especialmente Contato íntimo Mantém relações Com o marido Todo mundo Quer jogar uma pedra Algumas igrejas Chegam até A afastar a irmã Das atividades Que ela trabalha Na igreja Afasta Da santa ceia É aquela coisa De Ai meu Deus De doutrina humana Mas Quando Uma mulher Tem uma expectativa De recuperar O seu homem É muito difícil Você dizer Para ela Não ter nada Com ele Porque As amantes Eu estou colocando No plural Todas Qual é o principal Instrumento De sedução De um amante O principal Instrumento Que o diabo Usa Para seduzir Os homens Para levar Eles ao pecado Fazer eles Deixar suas esposas E seguir Com outra mulher É isso aí mesmo Que você pensou É exatamente isso Agora você imagina A arma do diabo É essa E a mulher Está casada Com um homem E muitas Vezes Essa mulher Totalmente Independente Dele E o que Ela pensa É se eu Negar A ele Ele corta A manutenção Dos filhos Ele pode Ou cortar Ou minguar Diminuir O dinheiro Que dá Para manter Os filhos E meus filhos Vão sofrer Por causa disso Imagina aí A cabeça De uma mulher Dessa Como é que não Fica Fica mil Por hora Fica ou não Fica Ela fica Entre A doutrina Humana O julgamento Dos homens E a A necessidade Que ela tem Ela também Tem a necessidade Dela Estou falando Vocês estão Entendendo O que eu estou Dizendo Estou falando Assim porque Essa hora Tem muita Criança Assistindo Então Fica difícil Para ela Você está Dizendo a ela Que enfrente A luta Sem arma Qual é a arma O amor Dela O amor No aspecto Íntimo Pastor Mas isso É pecado Mas só que Ela é esposa Dele ainda Está ainda Como esposa Não houve Uma separação Ela está Como esposa A outra Que entrou Na vida Dela Não foi Ela que entrou Na vida Da outra Ela teve A vida Dela Invadida De homem De homem Apenas Com a boca Só com a palavra Não Ela Se ela Foi esposa Dele Ia fazer O que Irmãos Fazer o que Me diga Pelo amor De Deus Como é Difícil Como é Que se aconselha Uma mulher Porque Porque aí Envolve Eu estou Aconselhando Dentro da Lógica E depois Vou para a Palavra Estou aconselhando Dentro da Lógica Humana É mandar Um soldado Para a guerra Desarmado Vai morrer No front De batalha Por que? Porque não tem arma Para atirar A igreja Está entendendo O que o pastor Está falando Queria saber Se vocês estão Entendendo Que eu estou Falando por cima Porque tem Criança assistindo E tem Criança que gosta Do pastor Chico E não pode Ouvir Eu falar Abertamente Essas coisas Na palavra Vamos para 1 Coríntios Capítulo 7 Mulher O teu corpo Não é teu Do teu marido Marido O teu corpo Não é teu Da tua mulher E aí Como é que fica isso? Não é não Honória? Honória está em Portugal Cadê Carla e Santa? Está dormindo já? Pronto A minha irmã Fabiana Lá de Recife Botou Sim pastor Nós estamos entendendo Pois é Então Fica difícil Porque se você Diz a isso Uma mulher Ela vai sofrer Muito mais E para ela Vai ser uma luta Desigual Eu tenho uma opinião Que uma mulher Quando o marido Faz uma coisa dessa Como foi com o seu caso Minha filha Você tem que se arrumar Se fosse uma filha Minha eu digo Se arrume Se arrume Emagreça Vá malhar Vá para a academia Vá para o salão Dê uma geral Fique jovem Fique bonita Porque aqui Eu aconselhei Uma irmã Que foi para uma audiência Para a separação Era uma audiência De divisão De bens Já estava separado O homem já estava Com a outra mulher A audiência Era só para poder Dividir E ela disse Estou com o coração Arrasado Porque até aqui Pastor Eu mantive O meu coração Na esperança De que a gente Voltasse De que a gente Tivesse O nosso casamento Restaurado Mas agora Com essa Com essa audiência De divisão De bens Eles iam estipular Uma 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 pensão Para os filhos Edneide Santos Chegando agora De viagem Já estou ouvindo Os programas De conselhos Maravilhosos Amém Edneide E aí O que é que acontece Eu falei para ela Irmã Que hora é a audiência Amanhã Acho que é três horas Pronto Vá para um salão Eu vi a foto dela No perfil Ela mandou foto dela Com o marido Para eu poder orar Sobre a fotografia deles Corta esses cabelos Seu Que você está parecendo Uma mulher que viu alma Fui como o pai dela Corta esses cabelos Vá para o salão Minha irmã Deu uma geral Vá bonita Se depile Toda Vá toda Toda princesa Vá bonita Irmã Bote E ela fez assim Começou de tarde No outro dia Foi para o salão Deu uma arrumada Fez uma chamada De vídeo para mim Eu nem conhecia Achei que era outra pessoa A mulher ficou bonita E agora Pastor Diga agora Vá para a audiência Quando ela chegou Na audiência A juíza Aqui Ela de cá Ele de lá Ela com a advogada Dela Ele com a advogada Dela E ele assim Olhando para ela A juíza Chamava Ele não sabia Nem o que a juíza Estava dizendo É de mim Edir É precisando Pastor Eita glória Quando a juíza Perguntou Se tinha um acordo Se já tinha Alguma coisa Pré-estabelecido Para facilitar A audiência Ele olhou para a juíza Disse Eu queria perguntar Um negócio para ela A juíza Pode perguntar Ela está ali ouvindo Ele olhou para ela E disse Você me quer de volta? Ela disse Quero Quer mesmo? Quero Você me perdoa? Perdoa Pois nós vamos Reatar o nosso casamento Aí até a juíza Bateu um palmo Pronto Estou feliz lá O que acontece Irmãos? Desculpe eu falar aqui Mas eu tenho que falar Porque eu sou um pastor Eu sou um conselheiro Eu tenho que dizer Tem mulher que não se arruma Ah pastor Mas é porque a gente Não tem condição Minha irmã Pera aí Pera aí Minha irmã Não diga isso não Porque você tem Sempre alguém por perto Que pode lhe ajudar A fazer uma chapinha E uma vez perdida No salão Dá uma parada Nos cabelos Ficar bonita Fazer a sobrancelha Tem mulher que para De tirar a sobrancelha Meu irmão Fica aquele negócio horrível Parecendo dois bigodes Acima dos olhos Não pode Se arrume Minha irmã Você está certa Lute pelo seu casamento Se você quer lutar Um direito que você tem Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Você lutar Pelo homem que você ama Pelo homem que você foi Para o altar com ele E você quer casar com ele Quer voltar Quer restaurar seu casamento É o direito que você tem Não tem pastor Não tem padre Não tem bispo Pode ser quem for Não tem o direito De dizer que você não pode lutar Pelo seu casamento Não é não Rafaela Não tem o direito Quem sabe o que está aqui dentro É você Quem sabe o sentimento Que há no seu coração Por essa pessoa É você Minha irmã Mais ninguém Fique tranquila Vai em frente A irmã Né Dania Guilherme A paz do Senhor Meu pastor Queria saber Um conselho Na Bíblia É pecado Primos Se casarem Deus aprova Ou não Um casamento Entre primos Aí se for assim Isaac casou com Rebeca Eram primos Jacó Casou com Lia E eram primos Que pecado nisso não Qual é o pecado nisso Não há pecado nenhum nisso Isso é coisa de Outro dia uma mulher Falou assim Pastor eu posso casar Com meu primo Pode Agora faça Faça Um exame Só para saber Se não há Uma incompatibilidade Sanguínea Isaac casou Com Raquel Com Rebeca Eram primos Jacó Casou com Raquel E com Lia Eram duas irmãs E eram primas dele Labão Era irmão Da mãe dele Entendeu Então não tem isso não Agora só que eu digo assim Por uma questão de você Ter mais segurança Procure a medicina Faça o exame Para que não haja Uma incompatibilidade Deixa eu contar um negócio Para vocês Que vocês Eu sei que muita gente Está aqui sabe Mas precisa saber Por exemplo Lá na fazenda do pai A gente cria ovelhas Da raça doper Da raça swinga E da raça Santa Inês E cria Gado de leite Para dar o leite Para as crianças Vocês sabem disso Todo mundo que me acompanha Sabe que a gente faz isso Lá na fazenda Então os touros da fazenda Os namorados da vaca Vez por outra A gente tem que trocar Por quê? Para o pai não se relacionar Com a filha Então quando o gado Começa a nascer Várias filhas Daquele touro A gente pega aquele touro Troca no outro Do mesmo jeito É o carneiro Para ele não ficar Se relacionando Com as filhas dele Então existe Uma incompatibilidade Sanguínea Que é prejudicial A saúde Não em todo caso Mas às vezes Então é bom Que se vai casar Com um primo Faça o exame Agora pecado Diante de Deus Não é A Honória Félix Diz Eu não casei Com meu primo Porque minha tia Não deixou Pois é Mas não havia pecado Diante de Deus Não Aí eu estou citando Aqui personagens Bíblicos Que casaram Com primas Deixa eu ver Se tem outro conselho Aqui no e-mail Pastor Eu sou do estado Do Ceará Tenho 22 anos De idade Casei com 18 Foi um casamento Que foi confirmado Por Deus Passamos dois anos Casados Porque eu segurei Muito Mas não tínhamos Três meses De casamento Ele já queria Se separar Ele era mais velho Do que eu Alguns anos Eu tentei De todas as formas Mas o grande problema É que ele era Uma pessoa E às vezes Era outra Eu queria comprar As coisas Para casa Móveis Mas ele não queria Ele dizia Que era para comprar Nossa morada Nossa morada Seria no céu Um transporte Ele não queria Andávamos a pé Ele falava em comprar Do que tinha acontecido Do que tinha acontecido Do que eu Nunca tive Quer cumprir Ele foi a irmã Ele foi Ele foi umas vezes Mas agora não quer mais ir Mas disse Que mais para frente Ele vai Tenho medo Pois casei Casei uma vez E agora penso Que devo estar Em pecado Pois separei Já não estou Com outro Já não estou Com outro Essa outra pessoa Obrigado pastor Aguardo a sua resposta Amém Amém minha amada Amada Primeiro do que tudo Deixa eu te falar Uma coisa importante O que importa No relacionamento É você saber Pelo que está lutando É quando você Ama Um homem Ou o homem Ama uma mulher E não desiste dele Porque sabe Que Pode ficar tranquila Eu não vou falar Seu nome não Ela já mandou Outro e-mail aqui Por favor Não fale meu nome Não fale não Quando ele Quando ele sabe Quando a mulher Sabe que ama Aquele homem Porque coisa ruim É você travar Uma batalha Uma luta Dizendo para você mesmo Eu não sei Se é isso que eu quero Estamos ao vivo Viu Fabiana Fabiana Maria está dizendo Estamos ao vivo Estamos ao vivo sim É quando você Trava uma batalha E diz Eu não sei se é isso Que eu quero Porque as vezes A gente trava batalhas Na vida Por coisas que a gente Pensa querer E na verdade Não era isso Que a gente queria Você pode travar Uma batalha Por capricho Por exemplo Alguém dizer Esse homem Não é por seu bico Esse homem Não gosta de você E você querer Provar que ele gosta E dizer Eu vou ficar com ele E vou provar Quer dizer Não faça isso Para provar nada Para ninguém Você não tem que provar Absolutamente nada Para ninguém Especialmente Quando se refere A alguém Que vai estar Do seu lado O importante É que você Se sinta bem Ao lado dessa pessoa Seja feliz E faça ela feliz Porque quando você Decide responder Pelos seus caprichos Você pode estar Brincando com os sentimentos Alheio E alguém que faz Parte da sua vida Pode sofrer muito Por causa disso Porque amanhã ou depois Por não haver amor Você vai deixar essa pessoa Então lute por aquilo Que você tem convicção Que você gosta E que você gostaria De ter essa batalha Vencida Você vencer Para ter essa pessoa Nos seus braços Isso é que é mais importante A minha amada Pronto A diaconisa Dei Jacosta Que já esteve aqui Algumas vezes É da igreja Pão da vida De São Paulo Capital Ela botou Eu lutei pelo meu esposo E hoje ele está Na igreja Comigo Abandonou os vícios Graças a Deus Pronto Ela sabia Pelo que ela estava lutando O homem dando trabalho Ela dizendo Mas eu quero Mas eu vou pagar o preço Mas Deus está Na luta Eu estou pedindo a Deus E Deus vai me dar vitória E está aí Deus Então minha amada Se você ama O amor Vence qualquer batalha O amor Ele é paciente O amor Não é soberbo O amor Não se vangloria O amor O amor O amor O amor O amor Tudo é suportado Por amor Deixa eu ver um aqui agora Boa noite pastor Peço o senhor que me responda Em nome de Jesus Por favor E me aconselhe Eu acho que essa aqui Eu já respondi Emprestei Não aqui Eu emprestou Emprestei O nome Sim aqui Eu já respondi Aquela mãe que emprestou Emprestou o nome Para os dois filhos E eles fizeram Uma dívida De quatro mil reais No nome dela E ela está louquinha Tem outra aqui Olá pastor Chico Chagas A paz do senhor Jesus Pastor conheci seu canal Por uma amiga Desde então Lhe assisto Todos os dias Assisto o culto No lar O pocinho Oração da manhã E parabenizo Por este lindo trabalho Estou aqui Para lhe pedir um conselho Hoje estou separado Do pai Dos meus dois filhos A gente não é casado Éramos apenas juntos Pois ele não quer casar Isto me entristece muito Me sinto desvalorizado Pastor o motivo Da nossa separação É o ciúme Ele é muito ciumento Onde até ver Onde até vê E escuta O que não existe Sou crente E temo muito a Deus E que ele diz Que faço Não faço Porque amo meu Deus E sei que isso Não é certo Para os olhos de Deus E sempre sonhei Casar e viver Para sempre Com meu esposo Eu amo muito Sinto que ele É a minha metade Mas viver aprisionada É horrível Pois se eu olhar Para a esquerda Ou direita Olhando para homens Pastor até ir Para a igreja Ele julga Diz que vou Para me esconder Atrás da Bíblia Disfarçar meus pecados Isso dói Isso dói no meu coração Dói muito Estou cansada Já são mais de 10 anos Nessa peleja Não sei se oro Para Deus Restaurar meu relacionamento Ou para Deus Colocar um homem Que me valorize Na minha vida Me ajude Pastor Estou sofrendo muito Estou até doente Tomando medicamentos Para depressão Que Deus lhe abençoe A cada dia Mais Que esta obra Cresça Em nome de Jesus Pediu para não identificar Não vamos identificar Eu só quero dizer Para a irmã Que Conheço alguns casos De homens Que faziam isso Davam Marido Para suas esposas Colocavam o pastor Dizendo que a irmã Estava lá Porque o pastor Era isso Era aquilo Você vai atrás de pastor Você vai atrás De se esconder Da bíblia E Esses homens Depois se tornaram Se tornaram Crentes E crentes Fervorosos Crentes Cheios de amor Então eu queria dizer Que A irmã Aconselhar a irmã Para separar Eu não vou aconselhar Não vou irmão Não vou Porque se eu aconselhar A irmã A separar Eu vou estar dizendo Para a irmã Que eu não acredito Na mudança Na transformação Que Deus faz Na vida dele E eu acredito E eu sei Que Deus faz Então A palavra de Deus Primeira Pedro Capítulo 3 Versículo Primeiro Deixa eu abrir a bíblia Aqui no computador Para a gente Ler do jeito Que está escrito Primeira Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Semelhantemente Vós mulheres Sede submissa Aos vossos maridos Para que também Se alguns deles Não obedecem A palavra Você está vendo Está dizendo Se alguns deles Não são crentes A mulher Para ser Submissa Ao marido Submissa Não é ser humilhada É obedecer Aquilo que ele está mandando Mesmo que ele não seja crente Aí diz Semelhantemente Vós mulheres Sede submissa Aos vossos maridos Para que também Se algum deles Não obedecem A palavra Sejam ganhos Sem palavras Pelo procedimento Das suas mulheres Sejam ganhos Sem discussão Sem briga Porque tem mulher Crente Que briga Xinga o marido Esculhamba Chama o marido De tudo quanto não presta E o marido fala Essa mulher Está com o cão Nos couro Essa mulher E aí A crente Na sua casa É você E você Como crente Deve dar O bom exemplo De entender O seu marido Eita Sono Pastor Vai dormir Apai Senhor Pastor Chico Tudo bem Pastor Chico Eu preciso De um conselho Eu sou cristão Da igreja Pão da vida Congrego na igreja Aqui em São Paulo Capital No momento Estou morando Com meu irmão Ele se separou E veio morar comigo E a nossa situação Está insustentável Pois eu sou evangélica E ele está afastado Do caminho do Senhor No momento Não está me ajudando Com as contas Estou pagando aluguel Sozinha E por isso É que estamos Brigando muito É como eu já falei Para ele Que a casa é minha Não quero coisas Que não provém de Deus Lá na minha casa Pois ele bebe muito E por esse motivo Que a gente Tem discutido Por favor Pastor Me aconselhe O que é que eu devo fazer Pois eu não aguento Mais essa situação Que Deus continue Abençoando o seu ministério O da pastora Ângela Assista o culto No lar Pastor Todos os dias É uma benção Na minha vida Deus abençoe Querida irmã Você tem todo o direito De não querer bebedeira Na sua casa Todo o direito Eu não quero bebedeira Aqui Ah mas Não Não quero Eu sou crente Bebedeira na minha casa Não dá certo Então Meu conselho para você É que mantenha O seu irmão ciente Que em casa de crente O diabo não faz festa Alô pessoal Da panificadora Bom café Deus abençoe vocês Agora vocês falaram Uma coisa boa Café Panificadora Bom café Olha aqui Eu estou com bom café Aqui o café da minha preta Deus abençoe A panificadora Bom café Se café Fizesse mal Eu já tinha morrido Porque eu amo café demais Eu tomo café o dia inteiro O dia e noite Duas horas da manhã Eu estou tomando café Então minha amada Você tem todo o direito De não querer Como eu também não quero A nossa casa Alô pão da vida Salvador Deus abençoe Pão da vida Salvador Instagram da pão da vida Salvador Está aqui conosco No Instagram Pastor Antônio César A pastora Carla Deus abençoe vocês Glória a Jesus Panificadora Bom café Alô Josi Costa Estou aqui na cidade Campo dos Goitacazes No estado do Rio de Janeiro Sempre ligada Na pão da vida Essa igreja Que tanto amo Amém Obrigado Josi Deus te abençoe Viu Deus abençoe Sua vida Querida Jussara Também está com a gente Aqui Então preste atenção Amada Como é que você Convence uma pessoa Que a sua casa É uma casa de crente É dizendo que você Se sente mal Que você não se sente bem Cida Alves Deus abençoe Rosana Daniel As filhas de Deus Edna Costa Olha que beleza Cris É Pereirã Cris Ivone Pereira É isso o nome? Deus abençoe Viu Você tem todo direito Amada Porque você morar Numa casa E aguentar Uma pessoa Fazer tudo que quer E você não se sentir bem Porque fala a verdade Você na sua casa Se sentir mal Dentro da sua casa A pessoa vir Para dentro da sua casa Para lhe fazer raiva E é demais também Não pode A sua casa É o repouso Da guerreira Você chega Descansa do trabalho Na sua casa As vezes você chega Não quer barulho Não já querendo Deus abençoe Aquela A gente está lá Nos Estados Unidos Mas a irmã Adineide A irmã Adineide Está dizendo Delicioso O café da pastora Joça Neto Ela sabe Que ela já esteve aqui Duas ou três vezes Bebeu desse cafezinho Mais nós Ademaguiar Que chegou aqui Boa tarde Pastor Eu prefiro não falar Aquilo que o senhor Não fala o meu nome Sou do interior Do estado de Pernambuco Gostaria que o senhor Me aconselhasse Sobre o meu trabalho Pastor Eu tenho 20 anos Sou casada Terminei meus estudos Tem dois anos E não fiz nada Até agora Nenhum curso Nem faculdade Eu casei muito cedo E não tenho dinheiro Para fazer a faculdade E nenhum curso Meu dinheiro agora Está sendo para Minha casa Que está em construção Meu trabalho É o seguinte Trabalho de segunda A sexta Só trabalho Duas semanas Ao mês Só que não é Na minha cidade Eu prefiro dormir No trabalho Já que são Duas horas De viagem E minha patroa Gosta de quem Dorme na casa Pois ela tem Um adolescente E às vezes Minha patroa Precisa sair à noite É muito cansativo Tem hora Para começar Mas não tem hora De largar Sem falar Que é uma mulher Um pouco ignorante Mas isso Não vem ao caso Só queria saber Se eu continuo Nesse trabalho Como já disse Estou construindo Uma casa E preciso comprar Os materiais Já fiz jejum Já orei Para Deus Mas nada adiantou Parece que não Parece que não existo Para Deus Não diga isso não Amada Você magoa Deus Fico me perguntando Se é porque Não sou dizimista Ou porque Não sou batizada Mas enfim Acompanho sempre o Senhor Amo os seus conselhos Sei que o Senhor Poderia me aconselhar Estou sofrendo Bastante sobre isso Meu marido Também trabalha Mas não é O suficiente Eu tenho que ajudar Mas é muito Cansativo Pastor Eu queria trabalhar Com o que eu gosto Mas não posso Sem falar Que é longe Sofro com isso Sou muito Apegada Com minha família Pastor Já falei bastante Peço que por favor Que o Senhor Me aconselhe E ore Por um aporte De emprego Para mim Amém Amém Eu vou dizer Para você Minha irmã Que A minha mãe A minha mãe Ela dizia Que Sofrer para ter E depois Sofrerás Se quiser Você está construindo Sua casa Fique aí Fique aí Sua patroa Com certeza Paga direitinho Seu dinheiro Fique aí Termina a sua casa Você tem um projeto Da casa Tem um projeto De fazer curso Fique na sua casa Que depois da casinha pronta É mais fácil Porque você para De pagar aluguel Vai morar no que é seu Todo arrumadinho Do jeito que você quer Né Ajude seu marido Casa própria É casa própria Não tem nada melhor Que uma casa própria Não pagar aluguel Porque o ruim do aluguel É que você mora na casa E não pode arrumar a casa E se arrumar Sabe que vai deixar para outro Porque um dia Você vai sair de lá Aí você reforma a casa Você arruma a casa Faz área de serviço Do jeito que você gosta Arruma tudo Mas um dia vai sair Pastor eu moro em Natal Sou pão da vida Deixa eu ver aqui A distância Queria me batizar Na casa do pai Eu posso? Pode Pode vir para cá Janei de Lira Pode vir para cá Que o pastor batiza você Com o maior carinho Com o maior carinho Sim minha amada Você que pediu o conselho É isso que eu estou lhe dizendo Sofrer para ter Depois sofrerá Se quiser Se você sair Desse emprego E não arranjar outro Vai interromper A construção da casa Eu dizia Você aguente mais um pouquinho Continue orando Que Deus vai abrir outra porta E quando Deus abrir outra porta Você está na sua casinha Mais fácil Não é bem mais fácil Tá bom minha amada Receba em nome de Jesus Vou atender esse aqui A paz do Senhor Pastor Chico Tudo bem? Pastor eu preciso de um conselho Eu sou cristão da igreja Esse aqui eu já atendi Deixa eu ver outro Deixa eu ver outra Deixa eu ver outra Deixa eu ver essa aqui Eu li essa aqui Eu vou ler Porque ela disse Que pode ler Mas é um conselho É um conselho É um conselho Meio É pastor Pode chamar meu nome Você chamou Você disse que eu posso Chamar seu nome Eu não vou chamar não Eu não vou dizer seu nome Não sabe por quê? Porque você aqui Diz que a sua cidade Todo mundo me escuta Vou chamar não Vai servir de piada Vamos só dizer assim Vou ler o que você pediu Certo? Pastor Se o Senhor quiser Chamar meu nome Pode me chamar Eu me chamo fulano Tenho 29 anos Vou fazer 30 Agora em junho E eu estou vivendo Com um homem Pastor Não sou casado ainda Mas pretendo me casar Porque eu Volto aí para Jesus E quero regularizar A minha situação Esse homem Pastor Que eu vivo com ele É um homem Muito trabalhador Todo mundo Admira ele aqui Todo mundo Quer que ele trabalhe Ela diz aqui Qual é o trabalho dele Eu também não vou dizer Para o pessoal da cidade Não saber quem é Ele passa o dia todo Trabalhando E quando aparece Alguém que contrata ele Para trabalhar No sábado à tarde No domingo Pastor Ele emenda feriado Com dia santo Com tudo Ele não quer saber não O negócio dele é ganhar dinheiro É um ganhador de dinheiro É um homem Que não tem a mão fechada Para mim Me dá tudo O que eu peço Me dá dinheiro Quando chega Final de semana Pergunta Você quer dinheiro Você quer comprar Alguma coisa para você Tome Vai comprar Pastor Ele é um homem Tão bom Que as vezes Eu peço 50 Ele me dá 100 Esse é bom mesmo Tem outro aí não Para mandar para as irmãs Aqui Tem um bocado de irmãs Querendo um homem Que ela pede 50 Ele dá 100 Tem ou não tem irmãs Aqui Irmã que está doida Por um homem assim Me dê mil Ele toma dois mil logo Tem um bocado de irmã Querendo aqui Tem um monte Mas pastor Ele tem um problema sério Que é com a higiene Pessoal dele Ele falta dois dentes Na frente Por isso ele tem um sorriso Que a gente ri da boca dele E não das brincadeiras Que ele faz E ele não tem vergonha Nenhuma disso Pastor Já falei para ele Várias vezes Para ele botar esses dentes Mas ele não liga Ele também não se cuida Pastor Quase não escova os dentes Às vezes está com um mau hálito Insuportável Eu reclamo Ele nem acha ruim Nem nada Só faz sorrir Aí ele diz para mim Olha se você A minha mulher Tem que aguentar Meu bafo também Só pastor Que ele Toma pouco banho Pastor Às vezes ele chega Suado do trabalho Muito cansado Se deita no sofá Começa a ver televisão Pega no sono Eu chamo ele lá Para as nove horas da noite Pastor Ele vai almoça Ele vai e janta Almoça Você botou almoça e janta Deve ser como os dois Não almoçou Ele almoça Janta E às vezes volta Se deita e dorme ali mesmo No sofá E às vezes ainda vai para a cama Fedendo Já aconteceu De eu estar dormindo de madrugada E acordar Pastor Com a catinga do suor dele Para o senhor ter uma ideia Eu troco o lençol dele Toda semana E às vezes Em dois, três dias Quatro dias Eu troco Eu vivo lavando os lençóis Já comprei mais lençóis E ele Pastor Não liga para isso Então às vezes Eu tenho até Pastor Repúdio Naqueles momentos Me diga O que é que eu faço Pelo amor de Deus Conhece criolina É para rir não A irmã conhece criolina não Porque eu vou te falar Ele pode ser o homem Que ele for Meu irmão Mas fedorento Desse jeito Não tem quem Quente É ou não é E pense Do negócio Esquisito Uma pessoa Que não Toma banho Ou então Tem gente Que toma banho Com sabão virgem Tudo bem Agora tome Banho com sabão virgem Mas depois Mas depois Passe um sabonete Vezinho cheiroso Porque aquelas E essa pessoa Por amor de Deus Irmã Você disse aqui Que todo o dinheiro Que todo o dinheiro dele Igreja Pão da Vida Da Espanha Pão da Vida Lá da Espanha Pastora Carla Pastor manda um alô Para nós aqui Na Pão da Vida Da Espanha Eita glória Beijo Pão da Vida Da Espanha Pastora Carla Santiago Um abraço E todo o povo Amado aí Da Espanha Acompanhando a gente Aqui Em Logrônio Na Espanha Pastor Está com saudade De vocês Meu Deus Quanto é que eu volto Aí Jesus Estou com saudade De Londres Das minhas amadas De Londres E vocês aí Da Espanha Agostinho Conceição Botou É o Chaves Toma banho Não Ainda mora Dentro do Tonel Né Então assim Mas eu queria dizer Assim irmão Olha Presta atenção Agora brincadeiras À parte Você não pega Todo o dinheiro dele Então você Compre Sabe As coisinhas Para ele E diga Venha Vou dar um banho Em você Porque tem gente Que não quer tomar banho Não Você dá o banho Dá o banho No bichinho Entendeu Passa um esfoliante Quem gosta Desfoliante É a pastora Jossanete Esfoliante É aquele Já viu aquele Sabonete Que você usa Que tem um bocado De carocinho Chega a arranha A pele A pastora gosta É bom É bom É um corpo Fica bem limpinho É Espanha Abraço Pastora Carla Pastora Carla Santiago É cheirosinho Santiago Nosso pastor Aí na Espanha Se não for Fala pra mim Que eu vou orar Por ele Sandra Simplice Pastor Vem aqui Na Irlanda Vou mesmo Você mora Em qual Irlanda? Irlanda do Norte É Sandra A irmã Edileusa Tá dizendo Pastor Manda um alô Para Pão da Vida Em São Francisco Do Conde Alô Pão da Vida A São Francisco Do Conde Na liderança Da Edileusa Invenção Um abraço A pastora Carla Tá dizendo Que sim Que Santiago É cheirosinho E é mesmo Eu tive aí Eu posso dizer Que é mesmo Santiago é É bonito Viu O marido Da pastora Carla É bonitão É um gato Mas amadas Queridas de Deus Eu acho que mulher Mulher gosta De homem limpo Anseado Cheirosinho Ou não é Eu queria dizer Para você Que o pastor Chico Chagas Não era De não tomar banho Mas eu também Quando a pastora Jó Sanedro Vem viver comigo Eu gostava De um lençol sujo Vocês conhecem A história Do lençol Que a pastora Lavou E eu esfreguei No chão O lençol Com os pés Mas a mulher Sabe Ela muda Os hábitos Do homem Eu sempre gosto De dizer Para as irmãs Irmãs Que a mulher Sabe Ela bota o marido Onde ela quiser Ela faz do marido O que ela quiser Uma mulher inteligente Ela Ela sabe A hora que avança A hora que recua A hora que puxa Para o lado direito Puxa para o lado esquerdo Puxa para trás Puxa para frente Bota o cabra no ponto Deixa o camarada Onde quiser Não é não Gabriel Paulo A mulher sabe Ela sabe levar o homem Direitinho Conversa Ajeita Pá Quando o cabra está bruto Ela recua um pouquinho Deixa o leão Amansar E tal Vai levando Vai bem direitinho Enildo Tenho muita vontade De abrir uma igreja Em Fortaleza Como tenho Estava falando isso Até com os nossos pastores Aqui Esse ano Nós vamos abrir Uma igreja em Fortaleza Natal Nós estamos já vendo Parnamirim Já está bem adiantado Já As negociações Para a gente abrir Uma igreja lá em Parnamirim Se Deus quiser Muito perto de Natal Ali né Amém Pois está bom assim Vamos orar Tem alguma mulher Tem alguma mulher De homem fedorento Aí Para a gente orar A essa hora Tem mulher olhando Para o marido Dizendo É para tu Vai tomar banho A Lúcia Souza Botou Gente que não gosta De banhar É difícil É mesmo Moro aqui Há 17 anos Quando quiser Vem aqui Nós arruma Tudo aqui Pastor Obrigado Sandra Simplice Você está falando Da Irlanda Né Eunice Pontes Está dizendo Só de João Pessoa Paraíba Amém 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 A Solange Martins Botou Eu moro no Pau Barco Município De Poeiras Em Poeiras Ceará É Solange Pastor Abrum Aqui em Jacobina Em Para João Pessoa Paraíba Pastor Nós estamos com Dois pastores Da Paraíba Aqui na Pão da Vida De Mossoró Estão conosco Pastor Wesley Maia E pastor Wesley Maia Lembra deles Aí um grande Grandes pregadores Estão conosco Aqui A Rose Moura Diz Eu sou do Natal Pastor A Lúcia Souza Botou Nereu É cheiroso Glória a Deus É Nereu Que veio aqui É Nereu Que arrumou A instalação Energia solar Da igreja É Lúcia É esse Nereu É de Nereu Pastor vem para Miami Esse ano Se Deus quiser Se Deus quiser Estou indo agora Semana que vem Deixa eu ver Que dia é Não Eu vou depois Do Alto de Páscoa A Recife Vou lá tirar O meu Visto Para ir para os Estados Unidos Dar um cheiro Na careca Do meu amigo O Givanildo Meu amigo Que eu amo demais Quero bem a ele demais Pense do amor Que eu tenho Parece que o Givanildo É meu irmão Mais velho do que eu É Você vai comigo Para os Estados Unidos Nega Se der o mandato Nós vamos Nós vamos É de Nereu Ele está aqui dizendo É de Nereu Ele está dizendo aqui Que seu café É o melhor do Brasil Vamos orar Você está aqui Nega Do meu lado Vem Você está de azul Nossa Eu vou ficar De tossir De frente para o ar É porque o ar condicionado Está gelado E ela está tossindo muito Nega Nega Eu estava falando aqui De um fedorento Eu era fedorento amor Não fique rindo não amor Não você não era fedorento Você era melado de graxa Era o que? Melado de graxa É para limpar Descá Amor pare Você está na clínica da alma Amor está dizendo Que eu era melado de graxa Do jeito que ele estava Ia para debaixo dos carros Eita glória Amor Eu estava dizendo aqui Amor O negócio do lençol Tem uma irmã reclamando aqui Que o marido é muito trabalhador É de Nereu Está morrendo Amor É de Nereu Está morrendo E rir lá É de Nereu Givanil também Dá trabalho para banhar Mas não dá não Givanil daqui Vivia molhado Tomando banho Fabiana disse que era só o lençol Fabiana Mãe de Milena Era só o lençol Pastora Para trocar? Não Diz que eu tomava banho Era o lençol que não banhava Eita glória Amor Senta aqui para você contar a história do lençol Vem para nós fechar aqui Fazer as irmã rir O lençol? Não Você já contou Não Não quero não Quer não? Sou de São Paulo Quero ir aqui na igreja de São Paulo Fica na Nossa igreja em São Paulo Fica na rua Doutor Zuquim 550 Bairro Santana Nosso pastor É o pastor Henrique Jorge É pastora parecida Você vai gostar de conhecer esse casal Casal muito abençoado Pastor Henrique É um profundo conhecedor Da palavra Posso fazer o que você fez? Senta amor E sente Pastor eu posso mostrar o que você botou aqui na cadeira? Pode Mostre Gente olha Aí o que ele botou na cadeira O pratinho que ela trouxe com uma torradinha para mim Enquanto você estava ouvindo o Zina aqui no início Eu estava comendo uma torradinha Que só o pessoal do Instagram estava vendo Você estava vendo a tela Não era? Senta aí amor Vamos falar só um pouquinho aqui para a gente orar Vamos encerrar amor Vamos orar Vamos Vamos dar uma na igreja ainda E é? Amor me diga uma coisa Sim Conta aí É verdade a história do lençol mesmo? É verdade pastor Esse já é tão antigo pastor Graças a Deus Tem alguém aqui que não conhece a história do lençol? Graças a Deus Deus mudou Que nunca viu a pastora Jossanete contar? Esse lençol tem história Porque eu estou alegre para fazer Eu vou fazer aqui Um mimuzinho Vamos lavar esse lençol Eu levei o lençol para lavar Lavei Quando foi de noite Ele disse esse lençol Eu disse esse lençol Esse é o lençol Eu falei cadê meu lençol? Esse lençol não é meu não Eu disse é o seu sim Aí ele disse é seu O que foi que você fez com esse lençol? Eu disse eu lavei Ele me deu um susto Eu arregalei os olhos Eu disse meu Deus O homem é doido Aí ele saiu passando o lençol Começou dentro de casa Foi para a cozinha Foi para a banheira E se esfregando o lençol Com os pés no chão Aí eu peguei Eu disse fala Eu fui para dentro do quarto Eu disse meu Deus Esse homem é doido Onde foi que eu me meti? Aí pegou e deitou Aí deitou para a sala final Com o lençol sujo Depois me deitei na rede Peguei o lençol Peguei na cabeça Todo sujo Finalzinho foi Finalzinho da tarde já Eu disse fala Ele deitou um cafezinho Eu disse eu quero ir para casa Ela foi mesmo Aí ele disse por que? A bichinha ficou assustada Aí ele disse não Eu não vim para ficar não Eu vou para casa Hoje eu vou para Eu vou ficar A Cris Pereira disse Eu não conheço essa história do lençol Mas está conhecendo agora Eu só quero ir para casa Meu lençol era branco Já estava bege Tão sujo E ela lavou Quando eu cheguei o lençol Ela botou a maciante O lençol bem fofinho E eu disse cadê meu lençol? Eu pensei que o lençol ia rasgar Tão sujo estava Era Aí essa história né Mas para a glória de Deus Hoje ele gosta do lençol Bem cheirosinho Bem cheirosinho Ela fugiu nessa hora Ingrid Ela foi embora Eu fui embora Eu fui atrás depois Aí você não vem não Eu disse não Hoje eu não vou não Porque amanhã eu vou trabalhar cedo Nessa época a gente não Ainda não morava diretamente junto não Eu ia voltar A Lúcia Souza está dizendo Eu tinha era corrido E ela correu mesmo Passei uns dois dias Para poder ficar dormindo lá de novo Não foi? Foi Aí eu disse não Todo dia eu tenho uma história Eu vou ver se esse homem não é doido Quando eu contei para minha irmã e mamãe Fala meu filho Não foi que você foi se meter Mas amor E meio a tudo isso A gente com essa história É A irmã O que é que a irmã Jane 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 Janei de Lira Está dizendo Pastor a senhora lembra Que você fez um vídeo Chamada Para minha mãe E ela estava com câncer No pulmão E o pastor orou Pela minha mãe Pastor ela não resistiu Ela faleceu dia 26 de janeiro Amém minha amada Descanso Aprove a Deus Dá descanso a ela Quando Deus quer curar a cura Quando não quer não cura E continua sendo Deus E a gente continua sendo filho dele Essa que é a verdade Amém Que Deus console o seu coração Porque faz tão pouco tempo Você tem saudade dela Pode até ser difícil para a gente A gente tem que estar preparado Eu tenho os meus pais Rafael e Geron também A gente dá trabalho para tomar banho Ou ele é um homem que toma banho Não precisa nem se mandar Não Pelo pouco que a gente vê ali Que quando está Ele gosta de tomar banho Geron Gosta não gosta? Gosta Geron Gosta de limpeza Você vê que até o curral lá É limpo Ele lava A gente chega lá Ele está lavando É verdade Geron é assiado É Irmãos A irmã de Neide É A irmã de Neide Transforma Vem minha fé Transforma Como Deus transforma Foi mesmo Transforma Foi uma transformação Grande na minha vida Hoje eu tomo Não sei Vander Lúcia Deus abençoe Vander Lúcia Hoje ele toma banho Que às vezes até estrada Ah Vander Lúcia está dizendo Olha Essa risada na pastora É muito boa Deus é o Deus Você também conhece Porque ela já esteve aqui Várias vezes conosco Nos deu a honra Da presença E naquela época Ele estava afastado de Jesus Não conhecia Jesus ainda Conhecia mas estava afastado Estava afastado E quem está afastado É todo jeito Não tem não Mas para a glória de Deus Ele gosta Só é pouco bagunçado Pouquinho só Bagunçado Mas Eu não vou pirar Amor Mas homem organizado Com as coisas dele É difícil Não Sabe o que é amor A gente tem vocês como mãe Eu sei Mas tem mãe Que precisa do filho Para ajudar E tem filho que ajuda Né É só nós dois Tem dia que eu digo Meu Deus Meu amor Pelo amor de Deus Só é nós dois Né Aí tem hora que eu digo Deixa eu contar De um jeito Eu vou e arrumo É de leuza invenção Está defendendo Tonho do porco Dizendo Três horas da manhã Tonho do porco Já está no chuveiro Eita glória Só tanto cagado Um negócio desse Três horas da manhã No chuveiro Ou então Não pode falar agora não Viu que está horário Pronto Amor É clínica da alma Viu É clínica da alma Vamos brincar Vamos brincar Porque triste é o cão Que não tem salvação Exatamente A Dayane está dizendo Dayane Pastor o meu É muito bagunceiro Pastor Não pastor Não sei não Viu Abraço para André Gugel De Guarujá Alô pessoal de Guarujá Deus abençoe vocês Eu não entrei no ritmo dele Mas também não Não doido mais não Deixa aí a hora De que está bom Mas já tem homem Que tem mulher Que sofre Que eu escuto O homem não pode ver Uma coisa fora do lugar As irmãs estão tudo rindo Só estão cagadas Três horas da manhã Debaixo do chuveiro Eu acho que ele estava Só estão com desenteria Não tem condição não Estão de burro Né pastor Brincar é muito bom Né Valdênice É bom demais A gente está interagindo Com vocês É bom demais Como se a gente estivesse Em uma sala Todo mundo junto Conversando né Começa aqui Não O meu aguenta Ver uma roupa Não aguenta ver Uma roupa suja E bagunçada Bagunça tudo É a irmã botou aqui A irmã Kelly Nascimento O meu não aguenta Ver uma roupa Arrumada Que ele bagunça tudo Sim é Eita Deus E tem desses Que fica cobrando a mulher Né bagunça Ainda cobra a mulher Para fazer Eu sei Graças a Deus Se eu fosse esperar Pelo pastor Para ele reclamar Alguma coisa Dentro de casa Tem uma coisa viu Chegava na altura Ele não está nem aí Hoje ela apelou comigo Que ela foi Ela me viu fazendo O conto no lar Eu estava de azul né Foi eu Ele só troca Quando eu volto Em cima Deixa prontinha Aí eu tinha pegado Essa camisa Eu digo Não vou não Porque ele está de azul Eu não vou com ela não Ele não vai trocar não Se eu não voltar aqui Eu vou na frente Aí eu não troquei Quando chego lá Eu digo Vai lá Jesus Eu troquei a camisa Camisa azul Porque eu já tinha ido Para o culto com ela Um de noite Ela vestiu azul E foi para o pocinho Quando eu cheguei lá Ela disse Ai Pensei que você vinha de azul Me vesti de azul Eu estou de azul Até agora A Dei já botou Pastor Essa risada é maravilhosa Vamos orar? Vamos sim Mas você sabe que é bom A gente conversar É tão bom interagir com vocês A gente tão longe Algumas pessoas aqui Em outros países Daiana O meu está dizendo Eu profetizo Toda a bagunça dele E o espírito de organização Eita Jesus É complicado Viu minha filha? É Ele gosta de tudo Assim nas vistas Assim ó Eu arrumo aqui o estúdio Mas só com a permissão dele Eu tenho que pedir permissão Para guardar Para arrumar E com ele presente É porque vocês Mulher organiza demais Na hora da gente encontrar Dá um ótimo trabalho Olha como é que está Trabalho organizado Está aqui na frente Quando você pediu Eu ligo para ela Negra me diga uma coisa Onde é que está isso aqui? Aí ela diz Você está onde? Estou aqui Estou aqui no close Olha assim assim Quando eu olho está lá A gente abre Olha Eu encabulo Que a gente abre uma geladeira O que é que é uma geladeira? Um espaçozinho deste tamanho Você abre uma geladeira Pergunta Onde é que está isso? Ela diz Está na geladeira Na parte de cima Quando a gente olha Ela está na nossa frente Parece que Deus faz questão Deus faz questão Da gente precisar Depender, né? É A Félia está dizendo Amo você minha pastora Sua risada Minha neguinha Ei Foi que você procurou Ontem Eu disse Ele procurou Estava na gaveta Eu não lembro Que você estava procurando Ei A Adileuza Invenção Ficou preocupada De eu dizer Que Antônio do Porto Estava cagado Ela rabuta um bocado de vez É porque ele acorda Três da manhã Estou brincando Adileuza Ei pastor Aí ele estava procurando Foi na gaveta Puxou a gaveta Foi de novo Negra cadê Eu não lembro que você estava procurando Eu disse Está na gaveta Ele disse Está não Está na gaveta Eu disse Fui lá na gaveta Eu disse Aqui É Estava onde? Na gaveta Foi É de dentro Botou Linda de Deus Essa pastora Gente não é babação É porque ela é uma mãezona da gente Amém É Deus que nos faz assim, né? É Deus que Nos permite ser assim A gente trabalha todo dia E me diga uma coisa O marido de vocês Também não acha não Quando está procurando as coisas Fica doidinho Tem que perguntar a vocês, né? Porque eu acho Que isso é um propósito de Deus, sabia? Que é para o homem Deus não disse que a mulher seria Ajudadora Auxiliadora do homem Eu acho que Deus São os meus aqui, ó E tem Quem que dá na mão Não acham nada, Fabiana Está vendo aí, ó? É geral Aqui se eu fazer É desde Quando eu conheci essa família Que ainda até hoje É assim Os filhos dele Tudo em ele Se comprar uma coisa assim Pronto No caso a gente não bota biscoito Bota as coisas Tudo em organizadinha Se eu não colocar no vidro Dos biscoitos Se eu não desensacar Fica ali Ele não come, né Chico? É Agora se botar Vai embora bem ligeirinho Tem hora que eu penso Que ela esconde as bolachas Mas não é não É que ela bota num canto Que eu não acho Que bota num canto Que eu acho Eu boto no canto Negra, cadê a bolacha? Tá aí Em tal lugar Assim, assim Pensei que ela tinha escondido É, mas vamos orar Que a gente ainda vai na igreja Obrigado, Vander Lúcio Ela botou A pastora é toda prestativa E amorosa com suas ovelhas É verdade Amém Obrigado Vamos orar Vamos orar com eles Com elas Irmãs, ore conosco agora A nossa oração é para dizer Pai Santo, Deus amado Deus querido Ah Pai O nosso Nosso pedido nesta oração É para que o Senhor Encha do Teu Santo Espírito As Tuas filhinhas Os Teus filhinhos Que estão aqui conosco, Deus Enche da Tua graça Enche da Tua graça Da Tua presença, Deus Senhor, que esta comunhão Que existe entre nós Dure para sempre Que o Teu amor Sustente a nossa amizade No Teu Santo Espírito E no Teu sangue Abençoa, Deus Teus filhinhos e filhinhas Concede a todos A Tua direção Tuas bênçãos Cura as enfermidades Restaura as esperanças Renova as promessas E enche o Teu povo Da Tua maravilhosa luz É isso, Pai Que nós pedimos E agradecemos No santo nome do Teu Filho amado Jesus Cristo Amém Obrigado, né? É sim Nos ensina cada dia mais A suportar Aprender E buscar a semelhança de Cristo Né? Suportar as diferenças Suportar Aí você pergunta assim Pastor, qual é o segredo De tanta felicidade De vocês viverem tão bem? É o amor de Deus É primeiro o amor de Deus E depois porque eu entendo ela E ela me entende Ela é completamente diferente de mim Eu completamente diferente dela E a gente respeita as diferenças Ela tem os pontos de vista dela E eu respeito Eu tenho os meus Ela respeita Só que a gente consegue conciliar Pontos de vista Tão diferentes Em duas pessoas Tão diferentes Criada em famílias diferentes Mas que Deus uniu Pelo amor dEle Então Quando ela fica brava Eu recuo Tiro meu exército Do campo de batalha Espero ela amansar Quando ela amansa Eu chego bem devagarinho Opa Tem que ser assim Não é assim Quando eu esquento Ela Recua Mas quem recua mais Quem recua mais Eu acho que é eu Quem recua mais Você é mais valente Quem recua mais Olha que não é você Amém? Eu vou embora Vocês palhaçam com essa ovelhinha linda Essa ovelhinha sorriso Nosso abraço carinhoso Cheio do Espírito Santo Muito obrigado Nós temos um carinho muito grande por vocês Essa aqui está fofinha Olha amor Quem está aqui É pastora Carla Igreja Pão da Vida Espanha Eita pastora Carla É só vitória E só tem vitória Quem está na presença do Senhor E obediente Estou ouvindo Dependente Esse Deus maravilhoso Aí tem vitória Ou glória Wander Lúcia Quando não quer os dois Não briga É isso Wander Lúcia Mas aí quando os dois brigam Não dá certo não Isso é de mantê-lo Eu perguntei a pastora Carla Se Santiago era cheiroso Ela disse É bem cheirosinho Ora A gente viveu lá né Passou um dia Foi Beijo Beijo Adneide Beijo 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 de Ivanildo Beijo de vocês todos 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 Um abraço cheio Cheio do Espírito Santo Muito obrigado Viu Deus abençoe Que bom estar com vocês Que bom estar com vocês Neste momento maravilhoso E que o conselho que o pastor deu essa noite Receba Pede conselho Então receba Se receber Seguir o caminho É vitória Tonho do Porco Beijo Tonho do Porco Lá em São Francisco do Conde A brincadeira do cagado Foi brincadeira Viu Tonho do Porco Vá apelar não Viu Fala aqui pastor Agostinha Baixa aí amor Aqui ó Agostinha Peço oração para Minha amiga Que perdeu o marido E ele se jogou Numa janela Meu Deus Que tristeza Ultimamente o pessoal Tá Hoje morreu um pastor aqui Foi amor em Mossoró Foi Eu vi a Foi de que amor A pastora não vi Só vi a nota de falecimento Né Mas é a única certeza Que nós temos Nós não estamos preparados Ninguém quer partir Né É a certeza que a gente tem É que Hoje foi um Amanhã pode ser um de nós E assim a gente tem que Clamar e agradecer a Deus Por tudo que ele nos faz Né E se preparar Para ir Para o encontro com Jesus O dia O dia Do julgamento É Deus abençoe queridos Fiquem na paz Deus abençoe Fiquem na paz Beija Alinei Dá nosso coraçãozinho Amor aqui pra eles Ó Mundo de coraçãozinho Coraçãozinho Cheio Cheio Do amor de Deus Fiquem na paz Beijou Deus abençoe Abraça a parecida Ferreira Deus abençoe Obrigado Fiquem na paz